E aí Tudo que der pra esconder Se eu tirar um dia pra ativar com a autoestima baixa, mano Aí eu tô muito ganhando esse cara, mano Que só joga pra baixo o tempo todo Seus amigos fazem você se matar Aí Joga pra você aí Ah, vai Joclin, pô Pique artista, né Aí você pode puxar Você pode falar um pouquinho no Michael Puxa ele um pouquinho assim pra você Só pra não ficar tão distante Aí É isso É isso Se bora Fala, rapaziadinha maneira Tô colando aqui pra mais um podcast para vocês E hoje, especialmente Hoje, tô trazendo um cara aqui Que eu conheço há muito tempo Vi poucas vezes Mas já sigo há bastante tempo Eu acho que desde aí de 2009 Que eu sigo Seus trampos Que eu já te conheço E pra vocês aí DJ Piquitito É isso, pô Prazer exaço estar aqui Primeira vez que a gente vai trocar uma ideia maneira, né Primeira vez, velho Primeira vez Mais de 10 anos que eu te conheço Ele começou a me seguir essa semana Vou deixar claro, né Eu já segui, hein, galera Eu já segui Eu vou Piquitito não me seguia Começou a me seguir Falou Aí começou a me seguir Falei Pô, Rizão Caralho, velho Chama nunca Vai ver qual é Chama nunca Chama nunca Eu não te seguia, velho Foi mal Falei Você brigou comigo? Eu não sabia, não Então, qual é Seguinte Tem muita gente, cara Que vai ter um monte de gente que vai me perguntar isso agora também Mô, você me segue? Você me segue? Vai ter Porque é muita gente que começou a me seguir há muito tempo atrás mesmo Bem no início Tá ligado? Quando eu peguei e criei o Instagram Só que eu não usava, tá ligado? Só criei Só que o Instagram, quando você cria O Instagram, ele começa a te Chegar notificação pra quem tem seu número Pra quem tem no Facebook, sei lá, tá ligado? Aí teve muita gente que começou a me seguir Mas eu não usava, tá ligado? Ou seja Aí quando eu peguei pra usar Juro pra você, irmão Quando eu falei assim Ah, vou usar o Instagram Só criei Vou usar agora Você só começou a usar Você não Não, no dia eu só criei, tá ligado? Aí ficou Aí passou tipo um ano depois Mais ou menos assim Eu falei Agora eu vou usar o Instagram Começou a ficar em alta Tá ligado? Cara, eu sou dessa época aí Eu sou da época que quase ninguém ligava pro Instagram E você já usava? Não, eu fiz a mesma coisa que você Eu criei o Instagram Mas só que eu já fiz diferente, né? Quando eu fui criar o meu Instagram Apareceu lá Seguir todo mundo do seu Facebook Aí eu botei isso E ele seguiu todo mundo automaticamente Entendi Aí depois que eu vi que o maneiro Era não seguir quase ninguém Aí já tinha Cara Eu fui olhar tipo Eu fui olhar Eu já tava com uns 800 seguidores Aí tipo Você sem noção de nada Da parada Você, pô Você não tem cabeça É totalmente diferente O Instagram do Facebook, né, mano? Facebook é o seguinte O cara te mandou a solicitação Você aceita Foi O Instagram não Você segue de volta Só que eu fui seguindo a galera Falei, pô Vou começar a seguir a galera Fui seguindo, seguindo, seguindo O que aconteceu? Fui bloqueado, pô Tá ligado? Te bloqueou porque você seguiu um monte de gente? É, pô Porque eu fui seguindo Caralho, Instagram é cheio de graça Tá ligado? Aí, pô Aí eu fiquei boladão Falei, pô Vou usar mais essa porra também, não Quero saber, não Já fiquei puta, né? Aí eu falei, beleza Aí passou mais uns meses Eu falei, não Vou usar o Instagram assim Aí eu voltei pro Instagram Voltei a seguir de novo Tá ligado? Só que aí acontece Eu fiquei com medo De ficar sendo bloqueado Falei, ah Com o tempo eu vou bloqueando É, vou Seguindo a galera Só que muita dessa galera Que tinha me seguido na época Foi passando o tempo E eu não segui Porque, tipo assim Eu não via Que ele tava ali, tá ligado? Mas também você conhece Gente pra caralho, né? Piquitido Pô, então E por isso mesmo, entendeu? Também Também Mas por isso que eu tô te falando Que eu assustei Quando eu peguei pra usar Já tinha mais de 800 Falei, caraca É Vou sair aceitando Aceitando, né? Aham Seguindo todo mundo Aí foi Depois que eu fui bloqueado Uma vez, filho Falei, ah não Pode crer Aí eu larguei Cara, eu sou um cara Que eu comecei A acompanhar Um pouco mais Da sua carreira Depois Daquele clipe Que você participou Que eu tava gravando Que foi no Aldê Sim E... Mas só que eu não conheço Bem a sua história, né mano? Conta um pouco mais Da sua história aí Como é que começou Essa parada de DJ Se é desde menosão Você já queria isso Ou foi algo meio Sem querer Como é que foi essa parada? É, cara Eu vou contar Foi tipo assim Quando mais novo Eu gostava era de futebol, né cara? Eu tentava futebol Não gostava muito De outras paradas, não Aí Foi em 2000 E... 2009, no caso 2009 eu comecei A mexer ali Mas não tinha nada ainda não Era só um computadorzinho mesmo Em casa Mas mexia Aí eu não sei se você lembra Que na época Começou a rolar uma parada de... Uma modinha de estronda Você lembra disso? O bonde da estronda? Não É, também Mas tinha uma parada de estronda, tá ligado? Que era um estilo Que tava rolando ali Uma modinha que teve ali Você foi estronda, cara? Não, cara Deixa eu me defender Deixa eu me defender Vai, vai, vai Aí tinha uns amigos meus Começaram a criar um grupo Entendeu? Pô, a gente tá precisando De um DJ e tal Mas eu ainda não Nunca tinha tocado em eventos Nem nada Entendeu? Aí... Pô, meu celular não tá parando, mano Segura o celular Por favor Olha só Parece que até sabe Que tá aqui, não é possível E olha que não é ao vivo Nossa senhora Baseado Se vocês quiserem Fazer umas fotinhas Fazer umas paradas aí pra ele Isso Aí... Aí os caras Pô, você quer ser nosso DJ e tal, né? Falei, pô Vai ser um aprendizado pra mim aí Vou gerar uma parada por fora aí Vamos ver qual é Aí eu fui, né? Com os caras Aí de repente passou a modinha Foi rápido esse negócio aí Entendeu? Pode crer Foi de, sei lá Um, dois anos assim Que rendeu Aí os caras falaram Não, vou parar e tal Aí os caras pararam Falei, pô Mas eu vou continuar Vou levar a minha agora Sozinho Porque ali eu aproveitei Só pra conhecer uma galera Nos eventos, entendeu? Porque eles fechavam os eventos Eu ia só como DJ deles Mas ali não Ali eu já tava de olho em tudo Já tava... É... Pegando contato Entendeu? Nessa época você tava rodando Já pra fora de Valença? Não, não, não Só ia com eles mesmo Não tinha a minha parada assim Sozinha ainda, entendeu? Mas eu já tava com essa meta Entendeu? Com essa visão já Aí ali pra 2011, 2012 assim Aí meio que parou Acabou esse negócio Aí eu falei Pô, agora eu vou levar a minha parada Vou continuar isso aí Não vou parar não Aí comecei a trampar Com umas outras paradas assim Pra poder fazer um dinheiro Entendeu? Aí comprei um notebook Comprei um... A galera praticamente começa assim, né? Começa no note Notebook e uma controladora Mais baratinha mesmo Da época Aí comecei a fechar Num churrasco mais de amigo Mais de coisa assim Até porque eu ainda não tinha Muita confiança pra parada Entendeu? E é o que tem também Não adianta você querer começar Já estouradão Que não vai, meu irmão Tem que ir Escadinha Aí fui pegando Festinha aqui Festinha ali Coisa pequena mesmo Fui pegando confiança A galera foi começando A conhecer legal Aí Rapaz A minha primeira oportunidade mesmo No O evento maior Foi só 2015 Pra você ter ideia Esse tempo aí eu fui Só de festinha pequena E tudo mais Até 2015 Entendeu? Aí já começou outra parada Entendeu? Ali também Ali que eu comecei a produzir música também Que a gente pode entrar nesse assunto depois Mas nesse tempo ali Foi tipo o início mesmo Entendeu? Assim Onde eu comecei a pegar ideia de tudo Por volta ali de 2015 É De 2010 a 2015 assim Que eu ia muito pros eventos Ficava de olho Entendeu? Parava do lado do DJ Ficava olhando Perguntava as coisas Entendeu? É Isso aí foi importantíssimo Você tava até falando comigo aqui Antes de gravar Que é algo que se eu tivesse Pegado firme mesmo Pra Pra divulgar Com certeza O meu YouTube Ia tá um pouco mais avançado Justamente nessa época E foi a época que eu travei Mano 2015 Foi Eu fui Eu fui igual a vocês 2010 Quanto que foi o primeiro vídeo lá Dos moleques? Cara Foi Aquele vídeo lá Acho que eu postei 2012 Ou 2011 O negocinho Então Foi bem lá no meu início Foi 2012 Mas o meu primeiro vídeo O meu primeiro vídeo Que eu fiz Cara É um vídeo que nem foi pra internet E a gente ficou com medo na época Nós gravamos um vídeo Não sei se você chegou a ver Lá em Valença Rodando o DVD Da moleca da maneira É da moleca não Da rapaziada maneira Não Era eu Mamaco O Denilson O Bode O Caatinga Que é o Thiago Não cheguei a ver não Tinha mais uma galera reunida Tipo assim A gente Mas no caso era o que? Simplesmente era a minha galera Que andava Todo mundo andava junto E eu era o único Que andava com a câmera Eu andava com a câmera Ficava filmando as merdas Que a galera fazia Que já era de lei Nós fazíamos merda E daí eu Fazia um vídeo com isso Depois editava E na época Eu já era ligadão Em edição Já era ligadão Mas você não postava? Na época nem Então Eu comecei A correr atrás Do Youtube Porque eu queria Que mais pessoas Vissem aquele conteúdo E aquele conteúdo Era um conteúdo Que como que a gente Esplanava em Valença A gente fazia vários DVD E Esplanava em Valença Nos nossos DVD E daí Teve um que ficou Esse primeiro DVD Ficou tão esplanado Que a gente fez Muita doideira nele A gente desde filmou Desde dura A gente tomando dura A gente filmou Nós tomando dura Eu filmei Mas não foi bem a dura O policial Parou Viu que nós Tava fazendo zoeira E zoou com nós também Então aquilo ficou engraçado E daí tinha Mas o caso O quadro E a dura Foi por causa Que vocês estavam Fazendo uma Boberada Aí ele achou Meio estranho A gente tava Com um tapete de carro Imitando folia de rede De argente em cima Pulando folia No meio dos Dos bar Aí os caras Depois viram nós Descendo o tapete de carro Deu a dura e nós De onde vocês arrumaram Esse tapete Nem eu sei Eu nem lembro Tinha o tapete de carro Lá Eu catou E daí O que mais estourou A nossa zoeira Foi que a gente foi Ainda existe a Dona Odete Existe Ainda existe ainda A gente foi lá Pra Dona Odete E tipo Todo mundo A gente tava zoando Pra caramba E aí a Dona Odete Sempre puta A molecada Não pode pular E nós pulava de cabeça Tava zoando Aí teve uma hora lá Que ela pirou Com a galera Falou Se você pular de piscina Eu vou chamar a polícia Aí tacaram a bola Na hora que tacaram a bola Pulou geral Mano Eu tenho um vídeo Eu tenho que achar esse vídeo Eu tenho que postar esse vídeo Eu não postei esse vídeo Na época Eu fiquei com medo de dar merda Mas imagina 50 pessoas pulando Ao mesmo tempo Na piscina Ah sei lá Na época eu pensava Que ela poderia me achar E achar que eu fiz A doideira Eu que fiz Não Eu só tava lá filmando Entendeu E tipo Muita gente Isso a gente botou Num DVD Esplanou em Valença E daí Aí nessa época Que começou Os on Films Foi mais ou menos 2007 O meu primeiro vídeo Não Isso foi 2006 2005 e 2006 Meu primeiro vídeo Pro YouTube Foi em 2007 Então se eu tivesse Mas só que eu não tinha Essa noção mano Do que é o YouTube Cara ninguém tinha Eu só postava Ninguém tinha cara Ninguém tinha Eu tipo assim Eu postei O meu primeiro vídeo Eu postei no Orkut Aí geral Porra maneirassa Não sei o que Aí quando foi Caindo aquela parada Do Orkut Falei cara Eu tenho que postar De novo Em algum outro lugar Para os meus amigos Porque eu morava Em São Paulo E eu queria que a galera De Valença Visse a parada Antes de eu vir Para a Valença Falei cara Tem que ter outro jeito Tem que ter outro jeito Aí eu saí fazendo Orkut para geral Ninguém queria Ninguém queria Aí eu fiz Orkut De todo mundo Ficou aqueles Orkut Fantasma E depois que Veio mano Depois veio Aí quando eu achei O YouTube Eu não sabia Eu só jogava lá Aí acabou que em 2015 Eu tive um problema De saúde E parei de 2015 Eu fui voltar Com o YouTube agora Em 2020 Caraca Mas ninguém tinha noção Do que o YouTube Podia virar Ninguém tinha noção Nessa na época Para você ter ideia Aí também Botar aí 2014 2015 A internet não era O que é hoje ainda É muito diferente Tem muito vídeo Muita música Que eu olho Que é estouradaça Na época de 2014 Ali na época assim Você vai olhar cara 30 milhões 40 milhões De acesso É bastante coisa Mas para Comparando o que As coisas são estouradas hoje Muita diferença Uma coisa estoura hoje Passa de 100 Fácil Entendeu MC Pose Lançou um clipe hoje Daqui a pouco vai dar Eu dei o F5 E ele pulou de 2 mil Para 20 mil Então Num F5 É Matou ele então Nossa Cara Uma parada Que a galera Não sei se Você com certeza Está ligadão Mas uma parada Que a galera Naquela época Nem tinha aqui A gente nem tinha Spotify Nem tinha como fazer Streams do som E agora Hoje em dia Todo mundo Já cai ganhando As vezes Esses sons Daquela época Não está Nem monetizado Está não A maioria não está Está lá na rede Milhões E não está monetizado E está perdendo dinheiro Exato Cara E Me conta mais um pouco Da sua história E depois Depois como é que foi Depois que você começou Já com a parada de DJ Saiu dos grupos E daí É No caso aí Até 2015 Foi o meu primeiro evento O mesmo grande No Coroados ali Foi depois do Imaginar Samba Teve um show do Imaginar Samba E eu toquei depois Aí ali foi um Já foi diferente Entendeu Todo mundo já começou A olhar diferente Já percebeu Entendeu Porque o Jair Malandro Não era aquele cara Que só toca Só toca E as vezes a galera Nem olha Toca Se mostra presente Fala bastante No microfone Entendeu Isso faz uma diferença Danada É a presença de palco É pô Entendeu Toma atenção Tipo assim Não é um CD Que está rolando É um pendrive Que está tocando Entendeu O cara tem que Passar uma visão maneira Também ali na frente Entendeu Se não Você falou Presença de palco Aí isso foi em 2015 Aí Exatamente em 2015 Eu comecei a Estudar um pouquinho Para começar a fazer Umas músicas Entendeu Tanto que aí foi a primeira música Não sei se você já ouviu Flamejante Já Então Foi a primeira música Que eu fiz ali Foi a primeira E até hoje é considerada Assim Onde eu vou tocar Em qualquer festinha A galera pede Pô Toca aquela Galera pede Isso foi em 2015 E eu fiz o clipe dela Em 2016 Entendeu Que é uma música Eu apostei ali de começo E foi muito bom Para mim O pessoal já começou A olhar diferente Já não olhava só como um DJ Falava Pô O cara tem clipe Tem tudo Na época Para interior É muita coisa Entendeu Aí Já vem mais Peek Dennis É Ela tem essa pegada Entendeu Essa pegada Essa música tem essa pegada E o Eu dei azar Que foi exatamente Dali para frente O funk começou a mudar muito Dali para frente O funk Deixou um pouco De ser mais Menos Começou a ter menos Batida eletrônica Tá ligado Aquelas batidas Estavam muito Eletrônicas Agora já não tem mais isso Está totalmente diferente É O funk O funk O funk de 2010 Até 2020 Eu acho que ele mudou Mais 5, 6 vezes Nossa mudou muito Ele foi para um funk Mais eletrônico Depois para um funk Mais ostentação Aí o proibidão Sempre andou ali A putaria Sempre andou ali Juntos também Aí veio 150 Sempre tem aquele funk Ali que O exemplo O funk consciente O funk Ostentação Como eu estou falando São funk Que sempre andavam ali De lado O ostentação Ainda teve uma pegada Mais Me fala Teve uma ascensão Melhor Mais ampla Agora o consciente Não Ele está sempre ali Ele não passa De moda nunca Mas ele está sempre ali Mas também não pega Aquele auge dele Entendeu É sempre algum tipo De funk Que está vindo Igual Aí veio 150 Aí depois virou 170 Entendeu Agora está voltando 130 de novo O BPM Tipo E o 130 Eu acho ele Muito mais gostoso Agora Antes eu não parava Para prestar Tanta atenção nele Agora Tem baile aqui Teve um baile Que eu estava Tirando foto Que eu até já falei Em um podcast Isso Eu acho que foi até No podcast do GD Eu estava lá Barulhado Na minha ouvida Eu já estava estressado Do nada Chegou o DJ 2D Falou Rapaziada Vamos acalmar os ânimos Voltou no 130 Voltou no 130 No 130 Um baile que já estava No 160 eblau Galera já estava maluca Eu falei Caralho O som está muito rápido Aí Deu aquela caída Na hora que deu aquela caída Você vê que todo baile acalma Todo mundo acalmou Na hora E Você teve alguma dificuldade Nessa Para mudar assim Nesse Todas essas mudanças Que o funk teve Ou você sempre procurou ali Se adaptar E vambora Então Eu sempre consegui Entrar ali nessa Na situação Tipo Ah mudou Vamos lá Vamos lá Beleza Porque teve DJ Teve DJs que Relutaram Relutaram E foram até para as redes Reclamar dos 150 A maioria A maioria foi E tem muitos que reclamam ainda Reclamam ainda Entendeu Igual o Cabide Cabide ficou boladão Aí vai ver as coisas Que ele lançou Agora ele está lançando No Spotify Tipo Pode achar ruim Mas tipo assim É momento Ou você está no momento Ou você entra no momento Da parada ali Ou você não entra Fica para trás Fica para trás Exato E daí Acabou que ele virou Até meme Entre os DJs O DJ fazendo zoeira O DJ não Foi o gorila Foi o gorila Você lembra? Fez até uma música Que estourou E falou E aí Cabide 150 Zoeira Zoeira Mas meu mano E daí Vambora Não sou história Então Aí eu entrei na área Mais de produção De produção Composição também Porque eu sempre Preocupei Nas coisas que eu fizesse Sempre serem minhas Tá ligado? Tipo assim Não ser uma coisa Que eu Mano Eu dou duro pra caramba Com a parada Estudo a parada Aqui pra caramba Tudo que tem pra aprender Na internet Eu aprendo Tá ligado? Ah vai Curso de não sei o que Vai ter Três dias de aula De não sei o que Eu vou mano Matrículo na parada E faço Aí pô Eu dou duro pra caramba Na parada Pra fazer o negócio Acontecer E o negócio acontece E a música Imagina Aí pô Não rende Aí daqui a pouco Não adianta nada Pô Estourei uma música Aí é Ficou rico? Não Ganhou alguma coisa? Não Eu já faço a parada Pensando Tipo assim Eu sei que é muito mais É difícil pra caramba Você ser Entre aspas Artista independente Que se chama Você não tem uma gravadora Nem nada assim Do tipo É muito mais difícil Só que aquilo também Se você der certo É uma mina de ouro Meu amigo Mas você acha que Hoje em dia Com toda A tecnologia Que tá aí Ao nosso favor Muito favorável Você acha Que ainda A gente Precisa de gravadoras? Nenhuma Nenhuma Não precisa Não precisa mesmo Até porque Hoje Um cara com Sendo sincero Um cara com Notebook na mão Tem gente Eu conheço gente Que grava com celular Com celular na mão Mas um cara Com notebook na mão Com uma caixinha De referência E com um celular Pica pra fazer uma divulgação Pra fazer umas imagens E o cara Treinando bem A parada ali O cara consegue Fazer alguma coisa Se for curioso Entrar no YouTube Procurar saber Exatamente O que mata É que muita gente A maioria dos DJs De Eu não sei se eu posso Falar de hoje Já é de bem tempo Que é assim Mas agora Tá muito mais Assim Desse jeito Os DJs Eles começam já Como é que fala? Sem se preocupar Em aprender nada Entendeu? Só Já vamos lá Beleza Vamos lá postar Qualquer coisa no YouTube E vamos Não passa o processo Da parada ali De querer aprender De pô Vou estudar esse programa aqui E tal O cara já quer sair lançando E já quer que o resultado Seja semana que vem Exato Dentro desse assunto polêmico Eu ia te perguntar isso O que você acha aí Da ascensão Que tem tomada As DJs Né? Isso já é outra coisa Mais polêmica Né cara? Porque cara Eu já vi No Facebook Uma que tava Batendo na mesa Não tava batendo Nenhum botão Tá ligado? Não sei se vocês já viram isso E depois Depois até um amigo Começou a trabalhar Ela e tal Botou ela numa aulinha E tal Pra aprender mais Sim Mas já teve também DJ DJ de ouvir A menina Pô Vendendo a imagem Não vendendo O talento É tipo Questão de Igual o que você quer dizer Que as vezes o DJ Chega no evento Ele já tem o set pronto Ele não precisa mexer em nada Isso tem muito Não é só DJ mulher não Mas Com as mulheres Ficou um pouco mais manjado Né cara? Porque é o seguinte Os caras Que trabalham muito assim Com o set pronto O cara já vai com uma hora Pronto na parada ali Só finge que tá mexendo Isso tem muito Que isso cara? Tem muito mano Tem muito Que isso? Tem muito Caraca Tem alguns amigos também Manda um alô Manda um alô Manda um alô É um corte Treta News Vai pro Treta News Caraca Tem cara Tem Tem uns que a gente chega e vê Caraca É foda Tem sim Aí cara Isso é muito ruim Sabe por que? Não só ruim O cara fica acomodado A fazer aquilo E é ruim pra ele E pro evento Pro seguinte As vezes o cara pega pra fazer isso Aí as vezes tocou um DJ antes dele O cara tocou um monte de música E as vezes ele tá no set dele ali De tocar Ele vai tocar a mesma coisa Vai tocar Ele não tem aquele negócio de Pô o cara tocou Então não vou tocar não Vou mudar aqui um Tá ligado? Por mais que ele tenha o certo O cara tem já algumas na cabeça Que esse é o lógico Aí o cara vai muito pelo ambiente Se aquele estilo de funk ali tá rendendo Vambora Entendeu? Mas se o cara vai com o set pronto Se a galera não tiver a cortina Ele tá enrolado Mas o foda é que O set pronto Além do cara tocar Todo baile a mesma coisa as vezes Tem aquilo né, velho Meio que desvaloriza o trabalho Do outro profissional Que tá ali fazendo a parada de verdade Exatamente O que eu tô dizendo Atrapalha o dele E atrapalha o outro também Entendeu? Que as vezes é o seguinte O cara que tocou Fala rapaziada Tamo voltando aqui de mais um corte Vou até botar óculos aqui Pra esconder A lata né Tá ligado Só que ele é novo né Tá brilhando ainda Ah Esse daqui rapaz Depois que veio pandemia Aí você faz a conta no mercado livre Já era Comprei a 25 reais Bom demais Bom demais Tá dando fã Bom demais Bom demais E aí rapaziada Tamo voltando aqui Vamos pra aquele corte O corte que é pra lembrar vocês De se inscreverem Em um canal Deixar a likezada Deixar o comentário Compartilhar pro amigo Que gosta de podcast Manda aí pros DJs Pra rapaziada Que gosta de uma balada também E dar aquela fortalecida Marota E você que quer ver esse podcast Fecha aqui online Que quer ajudar a gente Aí na descrição Tem o nosso apoia-se Só você chegar aí Nosso link do Paypal Só dá aquela jogada lá Qualquer quantia Já fortalece bastante O nosso canal E o nosso corre aqui Valeu Valeu E aí E aí Piquitito Cara E o lance do seu YouTube Mano Seu YouTube Veio crescendo Veio crescendo Graças a Deus Cara A questão do YouTube Foi uma parada muito louca Uma ideia muito diferente Que eu tive na época Assim Que eu achei que Que deu um reviravolta Maneiro Entendeu Porque querendo ou nunca Fui de dar muito Muito Não é muita ideia Não Tanta atenção Assim no canal Entendeu Porque Eu tinha Mas eu só postava As minhas músicas autorais No caso E por mais que Que você seja um cara Que tente fazer música direta É difícil pra você Sozinho E tá Sempre atualizando Toda semana Fazendo música nova Cartaz Não sei o que Flyer A parada toda Você não consegue Entendeu Você sozinho É difícil manter Essa frequência toda Aí Eu falo Cara Como é que eu vou subir Isso aí Preciso dar uma melhorada Nisso aí Aí eu fui Na ideia de Ao contrário De que todo mundo Ir Todo mundo Ir No funk Proibidão É o funk Putaria É isso que o livro Tá rolando Beleza Isso aí mano Vai ter Vai ter sempre Rola Beleza Nos bailezinhos É uma coisa Agora no YouTube É o seguinte Tem gente Que gosta de funk Mas tem gente Que não gosta de putaria Não Tem gente que quer Escutar um funkzinho Num churrasco Churrasco Com família Com os amigos Não quer ouvir Uma parada diferente Aí cara Eu sempre tinha dificuldade De achar Músicas Na versão light Porque os caras Tipo assim Os MC Não tão ligando Pra nada não O cara faz A música dele ali Se estourar ou não É isso aí Ele quer que estoura Na putaria E depois Depois que estourar Ele faz a light Mas os caras Não tão nem ligando Pra fazer mais não Chegou um tempo Que os caras Já não tão nem fazendo mais Estourou mano Foda Quer botar isso aí Na rádio Bota mano Se não quiser Ele que cancele Lá a parte Que eu falo merda Exatamente Aí o que eu comecei a fazer É Falei Pô cara Se eu já tô Em maior dificuldade Eu tenho que perder tempo Editando essas músicas Pra poder tocar em certos lugares Em certos lugares Que eu não podia tocar Poxa Eu tô perdendo o maior tempo Aqui editando Fazendo uma parada legal Aqui pra poder Eu usar nos eventos Também aqui Falei Pô e se eu começar A compartilhar isso Também pros outros DJs Tá ligado Do mesmo jeito Que eu procurava Pra caramba E agora eu tô tendo Que fazer Os outros tudo Vão procurar também Pô Esse foi o lance Tá ligado Falei Pô Todo mundo Indo pra puta Aí Falei Pô Vou jogar o contrário Não deu outra Eu pulei De um ano Pro outro Acho que de 10 mil Não foi Dudu Foi de 10 Pra 60 mil Se não me engano Assim De escrito E mensagem de DJ Todo dia Ô irmão Não para não Continua lançando Essa aí Que não sei o que De repente a galera Já começou a ficar Um pouco mais enjoado Entendeu Tipo assim Passa o seu whatsapp Pô Pra poder Já pagar Não Tipo assim Podia fazer Essa versão aqui Podia ser dessa música Que já começou A pedir muito Entendeu Já passou Da fase Que tipo assim Eu escolhi As músicas Que eu fazia Que falam Pô Essa música aqui Vai tocar bastante Então vou fazer dela Passou disso Pra galera pedindo Tipo Pô Você podia fazer dessa Podia fazer daqui Ah Foi um tempão Foi assim Nos primeiros E só postando Não Então O primeiro ano Ali meu Assim Eu digo O primeiro ano Que com a música Da Flamengo 2015 no caso 2015 pra 16 ali Aí eu tive uns De 300 a 500 Escritos assim No canal Por causa do clipe Entendeu Aí te deu Uma levantada Foi o primeiro Também Todo mundo Aquela curiosidade Deu uma parada De início Assim Aí Depois disso Estagnou Ficou naquela Entendeu Aí foi pra 2017 Pra 2018 Assim mais ou menos Eu já tive essa ideia Falei Pô Vou começar a fazer isso E comecei a ter mais Músicas minhas Comecei a A trampar mais Com produção Entendeu Aí Ou seja Começou a vir muito Conteúdo pro canal Entendeu E os DJs Tudo chegando De repente Chegou Não só os DJs Eu achei que Praticamente Só ia chegar os DJs Mas começou a chegar Muita gente E cara E os comentários São os melhores Eu tô quase fazendo Tipo uma brincadeirinha Tipo um quadro No meu Instagram Tipo Toda terça Ler os comentários Você lê os comentários Maneiro Cara Isso é legal Que você vai interagir É muito engraçado Tem uns que são Tipo assim Pra você ter ideia Essa aí dá pra trocar Até na igreja Daí pra cima Tá ligado Cara Cada um Comédia Caramba Que top Cara E E o bom agora É que você tá Com a ferramenta boa E na sua mão Pra você Começar a lançar Uns fit Começar a lançar Uns paradas Você já tem Alguns projetos Assim O fato de eu Ter feito isso Eu meio que montei Uma playlist Dentro do meu canal Tipo Playlist de funk light Não é porque Eu comecei a fazer isso E larguei minha parada Não Uma coisa é Uma playlist minha Dentro do canal E outra coisa São as minhas músicas Autorais Entendeu Mas o fato Das músicas Da playlist Estarem subindo Elas também Passam a recomendar Minhas músicas autorais E eu comecei a ter Crescimento nelas também Entendeu Isso que foi o bom E playlist Hoje em dia É uma ferramenta Pesada Demais Não só pra você divulgar Mas também pra você Ganhar um troco Demais Também Tipo assim A minha playlist Do YouTube Ela não faz Não tá adiantando Tanto assim Tanto que eu digo Financeiramente Entendeu Ela faz A do Spotify Sim Que a parada No Spotify Totalmente diferente No YouTube Você já estudou Alguma coisa Sobre o Spotify Algo assim Então cara Eu sei bem pouco Do Spotify Mas agora No meio da pandemia Quando eu comecei A fazer Os sons Comecei a soltar Os meus beats Quando eu soltei O Tons Music Não sei se você chegou A ver o primeiro Tons Music É o Tons Music Do Neguia Pô Pera aí Tá foda Cerveja tá meio quente Aí Eu Junto com Um parceiro meu Lá do Rio Não sei se você chegou A ver também O clipe dele Que nós fizemos No meio da pandemia Também Que é o Andil Ramos Aquele do Sabe qual é Então Aí eu Através do clipe dele Ele me ensinou Algumas Algumas manhas De divulgação E uma das manhas De divulgação Era o lance Dessa playlist Isso dentro do Youtube Que você tá falando Tanto dentro do Youtube Tanto dentro do Spotify Sim No Spotify eu não fiz Mas ele Ele já faz Isso bastante Tipo de Ir lá Ver o que é um dono E né Desenrolar Pra colocar lá Na playlist É uma das formas De divulgação É uma das formas Que você pode usar No marketing digital Fora As outras N formas Que tem Tanto do Facebook Business Do Google Ads E tal É porque a playlist é o seguinte Uma coisa é o seu conteúdo No seu canal No seu perfil Do Spotify Uma coisa é o seu conteúdo Outra coisa é uma playlist A playlist Querendo ou não Ela leva Um público Que também não é só o seu público Uma coisa A pessoa que vai ouvir Vai lá no seu conteúdo É um público seu Que você já tem Agora uma pessoa nova Ela vem pra uma playlist Ouvir uma outra coisa E ela acaba descobrindo a sua também Essa é a diferença da playlist Pro conteúdo normal Bom demais Porque um público Que você não tinha Você passa a ter também A pessoa não veio por você Porque ela não te conhecia Mas agora ela te conhece É diferente E as vezes a playlist também Tipo Tem muita gente Eu sou um que agora Eu tô usando muito playlist Que as vezes eu boto Pra rolar lá A gente tá aqui de resenha Aqui na mesa Que essa mesa serve Tanto pra podcast Quanto pra outras Qualquer outro tipo de resenha Tá valendo Então As vezes eu boto pra rolar lá Deixa uma playlist rolando E as vezes a gente descobre sons Sons que a gente não escutou ainda Até são antigos Quando eu boto lá Hip Hop anos 90 Aparece um som Caraca que som é esse Só clássico Aí eu Pô Nunca ouvi Então vem através Da playlist Mas você costuma Fazer esse trampo também De De divulgar os sons De outros artistas Na sua playlist Artistas que as vezes Vem pagando Pra você divulgar Ou você só divulga ali E acha que você realmente gosta É Então No começo eu até pensei Comecei a fazer isso Mas eu não Não tava gostando muito Disso não Entendeu Porque o fato de você Receber por aquilo ali Normalmente não é um conteúdo Muito bacana As vezes Entendeu As vezes você Ou você tá pelo dinheiro Ali da parada Ou você tá pelo conteúdo Entendeu Se você pegar o dinheiro ali Na hora Por um conteúdo Que não é tão bom assim Pode acontecer Que você perder público É Mas é Tipo assim Os que eu Os que eu tive contato Os caras tinham Tipo uma curadoria Sabe E aí seu som Tem que passar Naquela parada Não Sim Tipo eles botam Ah Tem lá uns 5 malucos Escutam o som Sim Se os 5 gostar O seu som entra Aí tu vai e paga Pra ele botar O seu som lá Se ele não gostar Irmão Sim Paciência Vai Faz outro som aí Na próxima vez Pelo menos os que eu consegui Pôr foi assim Entendeu Entendi Aí o que eu tava explicando A diferença do Spotify Pro YouTube É muito grande Que é o seguinte No YouTube Você às vezes Você faz uma pesquisa Você quer ouvir Alguma coisa Especificamente Você vai exatamente Na pesquisa E vai naquilo ouvir Tipo Quero ouvir o clipe Aqui e tal Você já vai lá Pesquisando E já vai no clipe E querendo ou não O YouTube Vai te repassando Depois ali As próximas Normalmente Porque você já Tá acostumado a ouvir Né Ou ele vai indicando Uma coisa relacionada Aquilo que você tá vendo Correto No Spotify não No Spotify é muito difícil A pessoa aí Exemplo No perfil ali Da pessoa Ouvir as músicas lá Normalmente as pessoas Têm tudo playlist Ou elas têm A própria playlist delas Que elas ficam adicionando Ou elas vão Numa playlist Exemplo Agora eu quero ouvir Aqui Você falou Hip hop antigo Aí o cara vai lá Hip hop antigo Ou vê uma playlist Aí dentro dessa playlist Tem os hip hop antigos E tem as músicas De uma outra galera Também que entra ali Que aí entra esse dinheiro Por fora Que a galera entra Nessas playlists Entendeu É Isso que conta Mas eu tô dizendo No Spotify A parada é mais playlist Do que o perfil da pessoa O YouTube já é uma parada Mais específica É muito diferente Aí por isso que eu te falei Que eu tava Dando Uma atenção a mais É no Spotify Por isso Entendeu Porque os meus números No Spotify Tavam muito fracos ainda Entendeu Eu falei Pô Preciso dar uma crescida No Spotify O que eu preciso fazer Aí estudei a parada Vi tudo A questão das playlists Como é que funciona E tudo mais Aí eu falei Pô E o pessoal cobra Pra você colocar Sua música Nas playlists Igual você explicou Não é qualquer música Que entra também Não Não é O cara Eu não tô dizendo Nem nas playlists Do próprio Spotify Não Entendeu A playlist de Ouvins No caso É o cara que criou ali E bota as músicas Que ele quer Então é Aí a parada do Spotify Ali Que eu já cheguei Até a pagar Uma playlist ali Um tempo atrás Assim pouco Só pra ver Como é que era mesmo Pra ter a experiência ali De como funciona Paguei pra botar Uma música minha É Uma música de brega funk Pra você ter ideia Aí eu entrei Numa playlist de brega funk De um cara Que eu conheci no Instagram Aí A música Bastante ouvinte Entendeu Tipo assim Além do normal Que é o meu Por ter entrado Na playlist dele Que é uma playlist Conhecida Lendo do Spotify Começou a subir a música Aí entre aspas Aí a música Começou a subir ali O Spotify O algoritmo do Spotify Que ele te joga Pra outras playlists Entendeu Tipo assim Igual A maioria dos ouvintes Que eu tinha Nessa pasta Nessa pasta Não Nessa playlist Eram de Recife Entendeu Mas do norte Nordeste Aí o próprio Spotify Aí o Spotify Me jogou Pra dentro De uma playlist Viral de Recife Tá ligado Tipo assim Mais tocada de Recife Aí a música É por mim É por estar naquela playlist O próprio algoritmo Ele te ajuda Jogou por lá Entendeu Ou seja Você por ter entrado Numa coisa Você acabou entrando Numa outra Mas eu sozinho Não entraria lá Entendeu É basicamente É basicamente Isso que eu tenho Que passar Pros artistas Que vêm aqui Fazer som Que eu falo Galera Tipo Aqui Eu não sei Se lá O pessoal tem Essa mania também A galera acha Que é só postar Eu falo Cara Não só posta Se você fizer O mínimo Do marketing Digital Do som Você vai Alcançar Alguma coisa A mais Então Esse é o mais Importante O cara fazer Um minimozinho De pagar Você pagou Uma 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 Eu paguei Só pra fazer O teste Da parada Só pra ver Será que funciona Mesmo Vamos ver Mas tipo Lógico Se eu fizesse Isso E a música Não tivesse Uma qualidade Legal Primeiro Que ela não Ia ser aceita É E segundo Que as pessoas Iam fazer o seguinte O próprio Spotify Você sabe Que nem cai lá Não Cai sim Cai com qualidade ruim Não Tipo assim Então Eu quis dizer o seguinte Eu não quis dizer a qualidade ruim Eu quis dizer O conteúdo da música ruim Ah tá Não Porque não é nem que cai lá Você não consegue nem passar Pela distribuidora Se a música O conteúdo não tiver Uma qualidade Mínima Que eles pedem Masterizadinho Você não consegue nem passar por ela Aí Aí pô Aí que eu tive a visão Falei assim Cara Essa é a visão A playlist Só que é o seguinte Eu não vou ter dinheiro Pra ficar pagando playlist Pra ficar subindo música minha não Senão o que vai acontecer É o seguinte Eu vou gastar dinheiro Com uma coisa Vou continuar ganhando Mas vai ficar aquele ali Tá ligado? Eu vou ganhar aqui Isso aqui E ficar rodando aqui E eu tenho que ser dono De uma playlist Eu tenho que fazer Uma playlist em mim acontecer Tá ligado? Essa é a visão Ao invés de você ficar naquela De Pô Vou entrar numa playlist Sei o que Mano Faz a sua virar Olha ele tá vendendo De graça pra você Rapaz Pô Tô vendendo aula aqui Você tá dando workshop Pra rapaziada Três dias aprendendo as paradas Já tô largando aqui Em dez minutos Mas não adianta Sabe por que não adianta? Porque você Igual eu Você é curioso Você tem força de vantagem Você vai atrás Tem muita gente que tá ali Com o celular na mão Mas não abre o YouTube Pra procurar saber Como é que é a parada Mano Cinco anos atrás Não tinha nada De conteúdo Pra você estudar Aprender Hoje mano Tudo livre Só não aprende hoje Só não busca aprendizado Hoje quem não quer Só não Só nessa pandemia O que saiu de videoaula O que saiu de workshop Eu mesmo Eu comprei Eu comprei umas duas Só de masterização Pra eu aprender a masterizar Mixar e masterizar Tudo no FL Deixar tudo Aí eu peguei uma outra Eu peguei uma que era assim Eu peguei um outro Que o cara O comercial do cara Era muito bom Ele aparecia falando assim É Você mexe com o som Tal Não sei o que Mas você não tem Um monitor de áudio Pô Eu vou te ensinar A técnica certa Eu falei Filho da puta Vou comprar Trinta reais Vou comprar Aí eu comprei lá Só pra eu aprender Aí eu aprendi um pouco mais Da teoria da parada Não muito ali na prática O cara falando Os tons Até onde que eu tinha que ir Até onde que não pode ir Achar tal frequência Tirar uma frequência As escalas Então eu comecei a aprender Um pouco mais disso Mas todos os meus Eu não sei você Mas todos os meus Meus videoaulas ali Que eu comprei ali Eu não vi nenhum Até o final Mas Mas tô estudando Tô estudando Cara, mas São videoaulas Videoaulas eu acho mais fácil Cara Você acompanha Eu tenho problema Pra ler Sempre tive problema Pra ler Eu não consigo Eu perco o foco rápido Eu perco o foco também Pra mim tem que ser vídeo 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 eu consigo assistir Beleza Mas tem que toda hora Parar também Para aqui Faça alguma coisa É difícil assistir um Vídeo direto É muito difícil Pra você entrar A parada na cabeça mesmo Tem que ser aos pouquinhos Ver de novo Tem que ser assim Não, tem um ali Que eu comprei Que é só sobre Só sobre marketing digital Só a parte de marketing Só a parte de Como é que fala Só a parte ali De como impulsionar tudo A forma certa Criar público São 120 aulas Cada aula Tem uma hora ebral Então Eu ainda não vi Essa parte Eu vi poucas Aulas dessa Mas assim Tem muito conteúdo Pra aprender Tem muito conteúdo Pra pôr pra fora Só que tem hora Que eu fico maluco Que eu fico aqui Nesse estúdio Por isso até que Eu criei o podcast Criar as paradas Pra eu começar A fazer alguma coisa Porque eu fico maluco Fico só jogando informação Pra dentro da minha mente Só jogando informação E não tira nada E não jogo pra fora Caralho Fico maluco Entendeu Ou agora Eu tô ali no meu computador Eu devo ter uma base Aí de umas 25 músicas De 25 artistas diferentes E que tá todo mundo Espalhado por aí Pelo mundo Entendeu E o sol tá ali Guardado Eu tô doido pra postar Tô doido pra soltar Mas tem tudo aquilo Que eu aprendi Que eu não posso ir De contra isso Eu tenho que fazer O marketing digital De todo mundo Eu tenho que Soltar da forma certa Mas só que Aí bate Você tá fazendo a parte De distribuição de música Pro pessoal ou não? A parte de distribuição Eu faço tudo mano Eu faço desde Desde a produção Videoclip Distribuição Todas as lojas Sai tudo Sobe A gente racha Os royalties Pô Tudo Entendeu Mas A gente tem que fechar Um clube junto aí Cara Tô com uma música Pra mexer aí Mexer não Já comecei Fala tu Piano Na hora que acabar O podcast Eu vou te mostrar Não vou divulgar As faradas não Mas Não Eu sei que com certeza Você tá igual eu Lotar de coisas no computador Mas essa O que acontece Eu não quis terminar Ah vou fazer isso aqui agora Rápido Não Falei Vai passando Eu tenho um monte de projetos Tem projetos dos outros Projetos dos outros pra terminar Umas músicas dos outros Terminei Só que eu falei assim Tem gente me procurando aí Vamos produzir tal Falei não mano Agora eu tenho que terminar Uma parada aqui Agora é atenção nessa parada aqui Eu vou terminar ela Terminar ela Depois eu volto pra outras paradas Entendeu Mas ela tem que sair do papel Tá ligado Sai do papel Já tá assim Redondinho Tá ligado Eu tenho muita coisa no papel Igual eu tenho ali Um trampo ali Eu acho que a gente pegasse Uma parada junto Que a gente é cabeça Cabeça que eu digo assim É esforçado É mano Isso aí A gente tá correndo atrás Tipo por mais Por mais que não pareça Eu tô correndo atrás pra caramba Eu tô com um som ali Cara Que eu tô procurando Eu tô procurando Alguém pra fazer um feat Com esse artista Um artista daqui Da firma Que a gente tem uma base Uns 4, 5 artistas aqui Aqui na empresa Só que Tudo novo Tudo novo A galera que tinha antes Saiu geral Saiu geral Cada um Cada um com seus problemas Mas Tô com vários artistas ali E tem um ali Que é a sua cara Que é um feat É um som Que já tá produzido Eu só preciso Alguém pra botar a cara E gravar o clipe Com o cara Você vai gostar Vai gostar depois Nossa Parada top Já tem o roteiro Já tem tudo Eu já falei Com uns 5 seres DJ Mas tá todo mundo De quarentena ainda Ninguém quer sair pra fora Eu falei Irmão Nego de 18, 19 anos Já tá tomando vacina Pra mim isso aí já acabou Eu tomei as duas doses Eu também filho Quem tomou vacina Tá em casa Irmão E você que ainda não tomou vacina Pelo amor de Deus Vamos tomar isso aí E tu que tomou Vai trabalhar meu filho Vai trabalhar Porque o mundo tá rodando Só tu que tá parado Vamos rodar dinheiro aí Porque eu também tô precisando É Tem que botar esse Vamos fazer esse dinheiro Chegar até as pessoas aí Tem que botar esse dinheiro Pra rodar aí Cara Então tem muito fit Muita parada boa Pra mim E falando nisso Fala aí dos seus projetos futuros Se tem uns projetos futuros aí Em mente que você pode falar Deixar só Jogar uma sementinha Então esse aí que eu falei Comentei agora Que eu tô com Uma musiquinha Que eu tô duro Pra tirar ela já Do papel Já tá O instrumental Toda pronta A letra pronta No caso só falta Eu marcar a gravação Da voz e tal Vou falar que não Mas E você Você tá trampando Ainda mais em cima Do 130 150 Vai vir Tem um trap Vindo aí Tem um trap Vindo aí Então Eu gosto de variar bastante Igual te falei Eu tenho Porque além de você fazer a parada Você tem um aprendizado também Né cara Nas outras áreas Tem uma galera que eu tenho produzido No trap Eu ainda não fiz nada meu No trap Eu mesmo assim Nada não fiz ainda não Entendeu Mas eu tô aproveitando Pra aprender junto com essa galera Que tá Indo produzir comigo E levando esse aprendizado Pra daqui a pouco também Fazer uma parada minha Entendeu Entendi Não fazer uma parada minha De qualquer jeito A gente vai treinando E E colocando um projeto Dos caras pra frente Com o tempo também Que você vai Que quando você tá Não é muito Ambientado Naquela área ali Você precisa de mais tempo Entendeu Tipo No lado Na área do funkzinho Ali mesmo Consigo fazer Tranquilo Em pouco tempo O cara Vai gravar comigo lá Em pouco tempo Eu entrego Agora nessa outra área Já precisa de mais tempo Entendeu Aí Por isso que eu tô Um pouco mais Tô nessa de De aprender um pouquinho mais No trap ainda Pra poder lançar Alguma coisa depois Mas agora A próxima que eu tô pensando É 130 mesmo Entendeu Cara Eu tô Eu vim até aqui procurar Pra ver se eu tenho Rapaz Eu acho que eu Não Tá aqui Deixa eu ver Que neguei a barra Quero te mostrar Uma parada Eu vou soltar Uma prévia aqui Né Que já É uma prévia Tem alguma coisa Do meu celular Ali pra Pra mostrar Deixa eu ver Se é essa aqui No Tem que ser rápido No Que se não As músicas aparecem Tudo Pera aí Depois vai Tomar essa monetização Nossa Se aqui é tudo Nossa Vambora Deixa eu ver Eu ia botar As músicas minhas Aí Depois eu tiro Ah bota Depois você tira Como assim Eu tiro Me fala Reivindicação Se aparecer Ah tá Não Pode pôr Cara Pode pôr Você quer mostrar aí Alguma coisa Não Eu ia fazer isso Se faltasse conteúdo Mas não Estão falando muito Não Faltar conteúdo Não vai faltar De jeito nenhum Mas se a gente ficasse Travasse aqui Falasse pouca coisa Aí A gente ia dar Um outro jeito aí Mas é que a gente Tá falando bastante Ih mano Eu não vou achar Que agora Que eu apaguei Algumas coisas do celular Eu não vou achar Agora 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 Não 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 Pera aí Pera aí Pera aí Pô Só música É porque tem muito Love song A gente tem love song Pra caralho Só que eu queria achar Fala rapaziada Todo mundo voltando aqui Mais um corte Valeu Aquele corte Pra lembrar Pra você chegar lá No meu Instagram Chegar lá no Instagram Do Piquitito Fala seu Instagram Arroba Piquitito DJ P-I-K-I-T-I-T-O-D-J É isso aí Então daqui a pouco Eu coloco um Q-U Aí não chega Os 5 mil primeiro Ele vai tá seguindo de volta Ó Não vai seguir não Ele não vai seguir É mentira Se eu seguir mais 5 mil Acho que nem dá pra seguir Vai seguir porra nenhuma Vai seguir nada Mentira Pode seguir lá galera Segui lá Não segui Caraca mano Que isso velho Ó Pode falar Pode falar isso Não sei Acho que não saiu não Saiu aqui ó Veio uma voz do além Falando aqui Acho que não saiu não Que isso velho Que bebeira Piquitito Eu fiquei sem graça De fazer isso depois Entendeu Aí fui levando Aí você foi levando Foi deixando pra lá Os outros te marcavam Pô mas eu fico sem graça Cara Eu fico sem graça Você viu como é que eu falei contigo né Você falou que eu sem graça Pô desculpa mesmo agora É o que eu vi mano É cara Eu fico sem graça mano Os caras sabem Os caras sabem Eu fico sem graça com isso Mas não é maldade Acontece as vezes Uma coisa é tipo assim Igual E a gente não mantinha contato Uma coisa Se a gente mantivesse contato Há mais tempo Frequentemente Eu ia perceber Tá ligado Em algum momento Eu ia no seu perfil Eu ia perceber Que não aparece nada seu pra mim Tá ligado Mas Por não manter muito contato A gente não percebe Pô mano Mas sem dar nome aos bois A gente só não teve muito contato Por causa de uns vacilões De lá de trás E no tanto que Deus não dá as a copa Porque nós dois está aí andando Os caras estão parados Então vamos trocar de assunto Aqui Tipo Vamos entrar no assunto Não vamos passar né Só pensei em ti Nem falaram de mim Falamos agora bebê Aqui Mano E fala pra mim cara Qual foi o seu primeiro show Se que você Você ficou daquele Deu aquele nervosismo maneiro Mano Quase todos eu tenho É Quase todos Você fica nervosão assim Fico nervoso mano Tem algum que aconteceu Alguma história Eu fico assim Cara Você vai dar alguma coisa errada Fico boladão Ah pô Então vou levar Já leva o 3 cabos Pra Pro evento Que se um der ruim E o outro Também E o outro também Aí não Se o terceiro der Eu vou embora pra casa Cara Não é o dia de tocar Tipo assim Isso é bom e ruim né Ruim que você fica Com aquela negatividade danada Que as vezes pode Meio que Parece que dá ruim As vezes por causa disso Alguma coisa né Mas é bom que você Estasse sempre preparado né Porque tem gente Que é confiável pra caramba Confia muito Que nunca vai acontecer nada né Meu amigo ali Aquele rapaz ali É assim mano Ele acha que nunca Vai dar certo O Pedro Acho que nunca vai dar errado O que não virou Nenhuma direita Só foi pras esquerdas E foi embora É Os caras ficaram perdidos O cara só com a esquerda Os caras ficaram perdidos Aqui no bairro Os caras passavam Eu falei assim ó Deu uma três revolta no mercado É Eu falei mano Tá onde? Tô no mercado Só a caixa econômica Não vou fazer propaganda no mercado Eu tô ou não Não, não, não Não vou falar não Não vou falar não Tá onde? Tô aqui em frente do mercado Cinco minutos depois E agora? Tá onde? Pô tô passando em frente do mercado de novo Não, não E detalhe que eu te liguei Falei assim Não sai daí não Eu falei assim Cara, fica parado aí Você tá bom Para aí cara Para aí cara Meu só fala assim Aí você falando comigo Falando comigo do nada Aí passou a ambulância E falou assim Ih caramba A ambulância acabou de passar por nós Tá passando aí Eu ouvi no celular Aí eu olhei pro lado Falei assim Mano, fica parado Aí eu vi ele mano Passa assim Aí você Não, a gente acabou de passar Falei mano Como é que você não fica parado cara? Caraca Vocês são foda Gente é engraçado Aí a gente ficou correndo Tipo Tom e Jerry No bairro Até achar os caras Mas graças a Deus Vocês estão aí Pois é isso Os caras estão sempre comigo Dão uma moral pros caras também É a equipe de sempre Sempre, sempre, sempre É isso Tem uns amigos também Que passaram aí Que sempre deram muita moral também Lembrar o Juninho Também Parceiraço Muita galera também Que sempre deu uma moral Outra aí também Os caras estão sempre comigo aí O Dudu e o Pedro São Os caras são fechamentos mesmo E é uma parada que É difícil Difícil encontrar A galera levar Até E vai, e vai, e vai Entendeu? Pelo menos aqui em Valterredonda Você vê que as equipes Sempre mudam Todo mundo sempre muda Porque É uma parada que tipo assim É porque a gente é muito Vai além da parada ali Do trampo, entendeu? É É uma amizade mesmo Real da parada Isso faz diferença Faz muita diferença E também a equipe tem que entender Que eles estão levando o seu nome, né? Exatamente Pô, entende demais Entende demais, tá ligado? Entende demais Eu já cheguei a fazer parte de equipe Porque às vezes Alguém da equipe Estava se achando ali, né? Famosão ali Só porque está do lado dos caras E Acabava fazendo as merdas Que refletiam no artista Mas é aquela parada Tipo assim Querendo ou não, mano Eles me fortalecem pra caralho E a minha vantagem é essa também, tá ligado? De eu crescer e levar os caras também juntos Isso é fato, tá ligado? E pô, os caras vão no evento Pô, camisa Radim Tudo, entendeu? Os caras tem que ter a parada, mano Tá ligado? Tem que ter a parada Tem que valorizar os caras Porque os caras não valem o outro não, tá ligado? E fala a turma A moral está de radim na cintura, não é não? Fala a turma Fala para os caras botarem a cara aqui Pô, bota a cara ali Bota a cara ali Dá uma lua ali Sempre acompanhando esse moleque aqui Que ele Tente não acompanhar ele, meu irmão Se não acompanhar Não tem jeito Só faz merda Nem chega em casa Não chega, não Mentira, rapaz Vou te falar Desse bonde aqui Eu sou a Esse termo vai ficar meio estranho agora É o droga e salada Só para você entender a diferença da parada, entendeu? Eu sou a salada, tá ligado? Mas toma aí, né? Ouvir uma boa De poucas Mas só fortalece a amizade E a mulher Pode encher uma mulher que ela sozinha É isso É perigoso sozinho? Mas é isso, cara Levanta O mundo tá vazio Foda, foda Então, rapaziada Já para lembrar vocês Vocês que viram aí, ó Cervejinha de enfeite Então Já chega aí na nossa descrição Tem o nosso apoia-se aí O apoia-se serve para isso também Para nós Tomar nosso gelo aqui Que ajuda, às vezes, né? A resenha A ficar melhor para vocês, entendeu? Porque às vezes Se a gente ficar totalmente careta Vai ficar uma resenha chata Tô abrindo essa porra Cara, você nunca vai abrir o negócio sem o abridor Nunca Você tá girando Ontem o maluco fez a mesma coisa, cara Sério? Ontem o amigo que veio fez a mesma coisa Vamos ver se você vai saber abrir com o abridor também Quem não soube abrir Quem não soube também não? Não Ah, tá Ele sabe o que ele tentou fazer? Ele enfiou o abridor Assim? Assim? E começou a girar E começou a girar Eu falei, mano Você é doido, velho Nunca que você vai abrir É, caramba, caramba É isso Eu já tava aqui preocupado Aqui, ó Eu já tava aqui assim, ó Não consegui abrir Meu Deus O que eu vou falar, rapaziada? Sorte que não é ao vivo, mano Já não tava me arrumando Mano, vê se tá no foco aí pra mim Tá no foco, não tá? Eu tô focado Tá 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 ou não tá? É isso Então, rapaziada Já deu aquele chego aí Você já curtiu Você que não curtiu ainda Dá aquela curtida Envia pro amigo Fala pra galera conhecer meu canal Em breve, em breve eu vou fazer Em breve, em breve a gente vai estar ao vivo Se Deus quiser Valeu Piquitito Cara Você não ia mostrar um som pra gente, cara? Daqui a pouco eu pego meu celular E vamos mostrar algumas coisas aí Pô, eu queria ouvir mesmo Você pode Não, solta aí agora, mano Solta aí uma prévia aí, ó Daqui a pouco, daqui a pouco a gente coloca Perto do final, perto do final Perto do final, perto do final Perto do final Não, show de bola, mano Show de bola Aí Cara E daí E daí depois Cara, eu ia te perguntar Eu ia te perguntar isso um tempo atrás Antes de vir aqui, no caso, né Que, pô Que é difícil Você vê sempre A rapaziada com podcast Sempre dois juntos Fazendo a parada Você fazendo sozinho Você pensa em fazer com mais alguém Assim Cara Não tinha os pés Nós botamos em cima daquela mesa ali Uhum E no meio do podcast E tipo assim A gente não tinha microfone Tinha um microfone de mão E um lapela E no meio do podcast A mesa caiu Caiu cerveja Aí ficou muito ruim, mano Ficou muito ruim Eu falei pra ele Mas ele tava vivo Não, mano A gente tava gravando Eu falei, mano Ficou muito ruim, né Isso e tal E também ele não tava muito ligadão Nessa onda de podcast Aí ele falou Pô, mano Esse bagulho de nós Ficar falando tempão Os outros não vão querer ver Nós e tal Eu falei, não, mano Vai sim, vai sim Aí acabou que eu gravei Aí ele veio aqui Outro dia O RDS Ele mexe com esse lance De construção também, né Ele é DJ E mexe com esse aparato de construção Daí ele fez essa Essa mesa pra mim Botou os pés aí Foi ele que fez? Foi ele que fez a mesa Aí depois ele Ficou de voltar pra gente gravar E a gente Voltou pra gente gravar Mas não deu pra gravar tudo Ficou algo de tipo De 30 minutos só 15 minutos Ficou ruim, né Ficou pequeno Não teve muito conteúdo ali Daí ele ficou ainda De voltar Até hoje A gente não conseguiu Gravar outro Mas na época Ele ia gravar comigo Ele ia ser o cara Que ia estar do meu lado Que ia me ajudando Mas só que Como os horários dele Não batiam Aí acabou que eu fiquei Adiando muito pra fazer Adiando muito Adiando muito Adiando muito Aí um belo dia Eu falei, mano Eu vou fazer Entendeu? Eu vou fazer E acabou também Que nesse meio tempo, né É Negócio de pandemia A galera tava Meio receio de vir E também Com família Tava meio receio De ficar colando Nos podcasts Então eu falei Mano, eu vou tocar sozinho Eu vou tocar o podcast Porque Eu não aguento mais Ficar em casa Tem que ter alguma coisa Pra fazer, né, cara? Aí eu Quando eu mudei aqui Pra essa casa aqui Quando eu acabei De montar o estúdio Montei tudo Veio pandemia Então eu não consegui Divulgar Os meus ensaios fotográficos Não consegui divulgar Meus clipes Não consegui divulgar Nada Aqui Porque eu ia morar Eu tava pra alugar Uma casa no Vidigal Aí eu vim Aí eu falei Pô No Vidigal Não vai dar pra eu ir No momento Vou ficar em Valterdon Na minha Mas eu achei Essa casa aqui Com esses putos Com esse puto espaço Que já era um estúdio Não, eu ia falar Pra eu dar uma olhada No meu celular Pra ver se tem Algumas coisas Não, pode me dar uma olhada Pega nada não, cara Não, não é por isso não, pô Tô falando que É chatão Eu não gosto Que nem você tá falando E eu tô mexendo no celular Não, pô Eu também de vez em quando Tem que mexer aqui Pra achar alguma parada E daí, cara E daí quando Tudo Ficou montadinho Que eu não tive A oportunidade De divulgar Por causa de pandemia Daí eu queria Divulgar de qualquer forma Eu queria que os outros Conhecessem o estúdio Eu tô com um espaço Que dá pra fazer Várias coisas Dá pra fazer Vídeo pro Instagram Dá pra fazer Videoclipe aqui dentro Pô, eu faço um videoclipe Aqui dentro Brincando, entendeu Então dá pra fazer Várias coisas aqui E daí, cara Eu Eu Pô, os caras riam ali Me tiraram atenção Perdi o que eu tava falando Os caras tão rindo do que? Tão rindo de mim E toma Qual foi, mano? Dá o papo Agora dá o papo Tá vendo como é que eles são? É, os caras tão rindo É tipo isso, mano Os caras não pedem piada nenhuma Os caras fizeram a piada ali Caralho Tô com duas cervejas de abril Piquem aqui, Zonco Piquem aqui, Zonco Rapaziada, vocês vão beber mais não? Não Ai, caralho Ai, cara E aí, cara Foi por isso que veio podcast Até se você voltar lá no meu canal do YouTube Ver um pouquinho mais lá pra trás Tem um vídeo Tem um vídeo Que de vez Eu De vez quando Antigamente eu já fiz uns cursos de teatro Então tem uns vídeos assim Eu atuando, mano Tá ligado? Eu fiz um só Eu falando comigo mesmo Aham Entendeu? Falando sobre É, eu falando comigo mesmo Era eu Eu filmei primeiro um personagem Não, então Depois você editou Depois eu filmei o outro É Aí nós dois discutindo sobre a pandemia Tipo a novela do Cone É Tipo era eu e meu irmão gêmeo Discutindo sobre a pandemia Sobre ficar trancado Era um Tranquilão E nem aí pra porra toda E o outro Tá saindo sem máscara Sem Sabe, sabe Zoando E o outro Que tava tendo todo de massa Passando álcool em tudo Então aí eu fiz essa Eu fiz essa zoeira Vou ver essa parada depois E depois que eu fiz isso O meu canal Aí Tipo eu vi que lá no canal do YouTube Eu tive uma visualização Que eu achei que eu não ia ter Aí no Instagram também Teve bastante gente que comentou Falei Pô, eu tenho que fazer mais coisa Só que eu não quero Virar ator Eu quero mostrar o meu lado produtor Uhum Então aí eu comecei a desenvolver Mais meu lado beatmaker E comecei a desenvolver mais Essa parada do podcast aqui Até que eu tava com um react Também no canal Mas só que react É foda React Você quase perde o canal Todo dia, né É sempre um É sempre perigoso Hoje mesmo Eu fiz um react Do Fiz o react Do som do Gabigol Postei Aí você fez react Você quase não falou Tipo assim Não, eu falei no react E tal A gente zoou Mas tocou o som, né Aí depois Aí depois que eu postei Na que tava batendo Quase 300 visualizações Já tomou algum strike já? Então Eu achei que era strike O meu amigo falou Que não foi strike não Falou que foi Só uma chamada de atenção Entendeu? Só uma chamada de atenção É Os caras Eu só tomei aquela Aquela chamada É foi só o Mas eu tô com uma linhazinha vermelha lá E tipo um aviso Que ele tá aviso Tá assim? Tá Porque a carinha Primeiro ela começa sorrendo Depois ela fica só Aquela carinha de Não Ele tá só Quando A carinha ficou triste Já era Já é boa da Deus Não Eu já tomei uma vez Mas no caso É a mesma coisa que você tomou É mesmo Isso é um strike É um strike É Se mudou a carinha lá do negócio Sabe como que eu tomei o strike? Eu tava fazendo ao vivo Aí eu vi o Foi quem? Agora eu não Acho que foi o Orochi O Orochi começou a soltar o álbum dele Você fica desesperadão, né? Quando você vê você fica desesperado, né? Eu falei Pô, vou fazer uma live teste aqui Liguei os equipamentos tudo Comecei a fazer a live teste Aí na hora que eu vi O Orochi vai liberar o som Ah, eu já tava no computador O OBS na minha frente Câmera tudo ligado Falei Vou fazer um react ao vivo dessa porra Tá ligado? Aí na hora que eu fui lá pro canal do Orochi Comecei Aí rapaziada E começou a entrar gente na minha live Falei Aí rapaziada O Orochi tá lançando De 15 em 15 minutos São papo de 8 sons O EP inteiro Não sei o que Vambora Primeiro som Reagi Maneiro Segundo som Reagi Terceiro som Reagi Quando eu fui lá pro quarto Quinto som Do nada Meu YouTube Fechou Fechou Saiu Deslogou Falei Caralho Já chega a notificação do e-mail Já chegou a monte de coisa Chegou a notificação Caralho Ó E aí eu fiquei uma Fiquei umas duas horas Meu YouTube O meu YouTube Sumiu 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 da face da terra Falei Caralho E agora Perdi tudo Aí Passou umas duas horas Meu YouTube voltou Aí quando ele voltou Meu Deus Graças a Deus Fui lá Deletei a live Primeira coisa Deletei a live Mas não sai não Ainda tá vermelhinho Nem sim Mas então tem pouco tempo Pô O Orochi soltou o álbum O último álbum dele Tem o que? Tem uns dois meses? Que eu acho que são três Acho que são três meses Que fica? Que se você não tiver mais nenhum outro Ele zera É? Tipo isso Não tenho certeza De ser três meses não Mas acho que é assim Tem um certo tempo ali Que é n zero Se eu não tiver outro Se eu tiver outro Continua Continua Até a hora que você tomar três E um bye bye E bye bye Aí eu parei com esse Aí eu Tipo Eu fui postar esse react Mas é difícil você tomar assim Ah mas eu fui postar esse react Agora E agora eu decidi Que eu não vou mais fazer react não React é bom Dá views Chega Chega seguidor Mas Você corre o risco de perder E é até bom cara Eu ia te falar isso Às vezes é até bom Você não ficar misturando Muito conteúdo Muita parada Pra você fazer também Que você acaba não É Dando a devida atenção É Você não consegue fazer subir Uma coisa só Tá ligado? É Porque às vezes é bom Você pum Faz uma parada subir Depois você vai pra outra Tipo assim Não largar de mão Igual eu te falei A parada do Do YouTube Pro Spotify Meu YouTube querendo ou não Ele tá ali Eu continuo postando Com menos Frequência Mas continuo postando Continuo postando Minhas paradas lá E Eu tô usando Meu próprio YouTube De escada Pro Spotify Que a galera que vai lá Entra na playlist lá Quero ouvir Umas likes aqui E tal Vai lá Minhas paradas lá Comentário fixado Sei o que Já tá lá Ó minha playlist de Funk Lite no Spotify Já ganho seguidor lá já Minha playlist no Spotify Já tá com quase 700 seguidores Top Tá ligado Pro Spotify Pro Spotify já é um número legal O Spotify Você já jogou um som lá Tô com Quantos sons Quatorze Quatorze ou quinze Músicas lá já Quatorze ou quinze A monetização do Spotify É muito melhor do que A do YouTube Não é? Muito Ela Parece que o bagulho É mais É muito Sabe por quê? Eu acho que no início Do Spotify ali Eu não mexia tanto Então eu não sei Como era lá Mas eu acho que hoje É mais Porque é o seguinte A galera tá começando A ficar enjoada Do YouTube De tanto De tanto anúncio De tanta propaganda Aí o que a galera Tá começando a fazer Então eu vou pagar logo O Spotify Pra poder ouvir Vou pagar Aí o fato de aumentar Muita gente Prêmio No Spotify Faz aumentar a renda De todo mundo também Entendeu? E é principalmente Quem escuta a playlist Quem escuta a playlist Não quer ouvir comercial Não quer O cara já deixou Lá sozinho E não vai lá Ficar indo lá Pular toda hora Toda hora Ficar mexendo É O galera já paga O Spotify Já gosta de pagar O Spotify E não é tão caro Assim, entendeu? É uma coisa Que querendo ou não Não precisa ter De ser rico mais Pra usar Nunca foi assim Nunca foi Mas querendo ou não O cara que não Todas as plataformas Aí elas vieram Bem barato Pra você ser Um usuário É porque a gente O que acontece A gente Não é o fato De ser rico Pra poder pagar Uma conta premium É o fato Da pessoa Se sentir incomodada Com uma coisa Igual Antes a galera Não ficava muito Incomodada com o YouTube Porque era De vez em quando Era anúncio Ou é um anúncio só Rapaz, tem vezes Que você vai olhar No YouTube hoje Um vídeo Você tá assistindo Um vídeo Vem um anúncio Dentro do outro anúncio Você acaba de passar Um, vem o outro Vem Nossa Direto Tem gente que fica maluco Rapaz, meu pai Vendo televisão Você tem que ver Como é que ele fica Mandar um abraço Meu pai Meu pai vai querer Ver esse vídeo Depois Se eu deixe aí É isso Isso aí Fortalece demais Sempre teve muito apoio Da família Sempre tive Dos meus pais No caso Meu pai e minha mãe E da minha irmã Também A Jéssica A Jéssica também Sempre entenderam O que você tá fazendo Sim, sim Nunca teve aquela Tipo assim Eles ficam muito Felizes Quando vê alguma coisa Meu, tá ligado Tipo assim Quando eles viram O clipe Na época O primeiro mesmo É lá Ficaram Caraca Tipo assim É Você emocionou Você emocionou É, tá ligado Tipo assim Eu falo Caraca Meu filho Sabe Pô, minha mãe Fica toda boba Quando vê qualquer coisa minha Se ela passar no lugar E estiver tocando Alguma coisa Que fala meu nome Nossa senhora Ela já manda Mensagem na hora Eu ouvi Eu ouvi você O nome Não sei o que Entendeu O meu pai também Entendeu Pô, quando saiu O nomezinho No jornal Lá da cidade Você viu Parada Assim Não é uma parada boba Mas é uma parada Mas é uma parada boa Você sai no jornal E mostrando seu tramo Sim, falando a parada lá Não é nenhum problema Nem nenhum caô Nem nenhum, né Exatamente isso Porque vizinho O pessoal assim Só espera seu nome sair Pra ser merda Exatamente Aí na hora que sai lá Pô Com certeza E vê uma coisa Com motivo de orgulho Cara Uma parada que eu acho Que eu nunca te perguntei A primeira vez que eu te vi Eu só zoei Eu falei assim Caralho, Piguetito Você é Piguetito Cara Por que Piguetito? Cara Eu ganhei esse apelido De infância mesmo Com Seis ou sete anos Mais ou menos Que eu tinha Quando eu ganhei esse apelido E a senhora que me deu esse apelido Foi uma senhora Pra você ter ideia Caralho Ela já faleceu Pô, eu tinha Mó respeito Assim Ela era mãe De um amigo Que fazia fuxal Comigo Entendeu? E cara E eu era tipo assim A molecada ali De sete Eu tinha seis, sete anos Era Não tinha a idade certinha ali Não, não Era tipo assim Tinha de Até quinze anos É treze É Meio misturado Mas de oito É oito pra baixo Se chegar um menino lá De cinco anos É oito cinco Junto com de oito Eu já era um pouco mais novo E ainda era menor Ainda que os moleques Da minha idade Entendeu? E cara Era muito pequeno Perto dos outros moleques Entendeu? Mas eu jogava direitinho Só que a senhora Ficava meio preocupada Entendeu? Ela ficava o tempo todo Gritando na arquibancada Um dia de treino Um dia de treino Mas ela falava um monte de coisa Ela não falou Piguetito assim De primeiro Entendeu? Ela falava um monte de coisa Mano Eu já ouvi tanto apelido dela Que ela falava E nada Beleza Ficava rindo e tudo mais E tal Não, toma cuidado com ele aí Com o pequenininho e tal Vai Aí a dona Começava a gritar O pequenininho Ela tinha maior medo Dos outros meninos Machucar Tá ligado? De bater em mim Mas cara Aí ela de tanto Ela ficar falando as coisas assim Mas passava Todo treino Treino Não era nem jogo Era treino Ela ficava fazendo isso Todo ano Ficava na arquibancada Todos os treinos Ela tava lá Até um dia Que ela falou exatamente esse Cuidado com o Piguetito Aí não sei o que A molecada toda começou a rir Todo mundo parou Todo mundo parou De jogar e começou a rir Parou a resenha Esse bobear Foi um dos menos piores Assim Do que já foi Tá ligado? Só que a galera parou E começou a rir Pra eu ficar sentidão Tá ligado? Parou mano A molecada parou E a galera ficou rindo E você gostou pra caralho Não, não Então Aí eu fiquei boladão No treino Aí é aquilo mano Já era Apelido Se você ficou bolado Já era Pronto Aí chegou no outro treino Todo mundo Ó Chegou o Piguetitin Chegou o Piguetitin Só assim Tá ligado? E eu boladão Beleza Aí chegou um tempo Mano Chegou um tempo Que Que eu comecei a aceitar Não só aceitar Gostar disso mesmo Tá ligado? Porque igual Meu nome é Thiago Você não sabia Eu nem falei meu nome Que é o nome No começo da parada Meu nome é Thiago Pra quem não conhece Pra quem não conhece A galera da Acha Da Zoa meu nome Porque eu tenho Um outro nome De sobrenome Meu Deus Você tem outro nome Outro nome Outro nome de sobrenome Você é com outras pessoas Meu Deus É um outro nome de sobrenome Tá ligado? Agora fala todos os seus nomes Então Então É pequeno É pequeno nome É pequeno nome Só que é o seguinte Não é nem Não é só eu que tenho isso não É a família da minha mãe tem Tá ligado? Só que Alguém foi fazer Aquilo ali lá Há muito tempo Atrás E virou sobrenome Tá ligado? Meu Deus O que o cara tá falando? Eu perdi Tipo assim mano Olha só Acho que alguém pegou E falou assim Eu gosto desse nome Só que vai ser outro Então bota os dois nomes Entendeu? Tipo assim Dois nomes que a pessoa gosta Beleza Aí de repente Virou sobrenome Do meu avô pra trás Virou sobrenome Que é qual? Marcelo Marcelo Tá ligado? Não sei quem é Marcelo Aí todo mundo na família é Marcelo Aí vem tipo assim Aí o que acontece? É igual A minha mãe Valdineia Aí fica Valdineia Marcelo da Silva Aí porra Só que tipo Aí minha mãe vai num lugar E fala assim Não é Marcela não? Tá ligado? Porque imaginam que é um outro nome Nome composto Mas não é Virou Marcelo Virou um sobrenome Isso porque Alguém lá atrás Falou assim Não Eu queria Marcelo Não Eu queria isso Então bota os dois Tá ligado? E virou sobrenome Pelo menos ninguém inventou Pega metade desse nome Metade desse E o final desse E virar Senta coisa Aí é foda Os caras que é assim Pega a lenta de cada primo E forma um nome Caraca Mas a minha família Também é assim Eu sou Eu ali Eu sou nascido e criado Aqui em Volta Redonda Mas a família do meu pai É de Valença E a família da minha mãe É de Volta Redonda A família da minha mãe Você é parente da galera É a família Valério A família do meu pai lá É a família Ângelo Eu sou da família Ângelo Ali do Barroso Entendeu? Você é parente do Santos Ali, né? Da galera Ah, cara Eu tenho bastante parentes Fabrício Fabrício É o primo Alguma coisa assim? Ou seu amigo? Qual Fabrício? Fabrício O Fabrício A gente tá até morando Aqui em Volta Redonda É o Fabrício Bibisso Menino Bibisso que você chama ele? É Bibisso Fala, Bibisso Vai ver esse podcast depois Ah, filho Bibisso Bibisso bate em todo mundo Mano, a gente no baile bêbado Bibisso dá um PÁ Não guarda esse gelo aí Quem é isso, velho? Toma Na hora Tem um tempo bom que eu não vejo ele, cara Bibisso Ó, Bibisso é muito gente boa, cara Falar nisso Fala aí, Bibisso Tô te aguardando aqui Você tá me devendo um churrasco Acabei de lembrar agora Ele gosta muito Ele gosta muito Ele é meu primo de consideração Ah, tá Consideração que ele foi criado Ele foi criado ali junto com meu irmão, né Ali no Monte Douro Você é ali de perto ali deles? Muito perto Por isso que eu lembrei Muito perto Muito perto mesmo Você mora ali Moro mais perto do cruzamento Você mora perto do cruzamento Ah, o Marmarco mora mais lá Mas às vezes eu ia pra Ia naquela padaria ali de trás ali Aí passava em frente à casa deles ali Pode crer E o Fabrício estudava no instituto, pô Eu estudava no instituto Você estudou junto com ele? Cara, agora eu esqueci Eu sabia que você ia fazer Essa pergunta aqui agora Eu falei assim Vai fazer essa pergunta aí Eu não vou lembrar E ele vai ficar bravo Aí do nada Ele vai Comenta aí Fabrício, é porque já tem tempo, hein Eu tô ficando velho Já tá passando tempo É, época de colégio Mas eu acho que a gente estudou Juntos sim, cara Você tá quantos anos? Você tá quantos anos, meu? Eu sou de 92 Faço suas contas Se vira aí, não Você é mais novo que eu Eu sou de 89 É É, cara, você viu? O cara ficou até triste É Infelizmente Pra você tá doído Tá passando É foda Cara Mas, pô Minha época de Valença ali Foi muito boa, cara Muito boa mesmo Foi uma época O meu pai, ele não deixava eu curtir Baile aqui Nem saía muito aqui Então ele Eu sempre fui criado dentro de casa Eu saía de dentro de casa Chegava em Valença Meu pai fazia assim, ó Vai, moleque Me soltava, filho Aí, ó Rua dos Mineiros O dia inteiro Dia inteiro Pô, eu podia estar com fome, mano Eu não ia pra casa Não ia, mas eu comia um salgado ali Época de Lan House De ficar ali na Lan House Ali na rua Eu chegava na Caraca, época de Lan House Mano, eu batia cartão na Lan House Eu ficava na Lan House De nove horas da manhã E pegava a saída do colégio Aí sempre a gente ia lá Desenvolvava com o pessoalzinho Aí Época do MSN, mano Aí depois Depois a gente voltava pra Lan House Jogava contra o strike Entendeu? Corujão? Tinha corujão? Corujão Não Quando eu não ficava no corujão Aí eu jogava contra o strike a tarde toda Final da tarde O pessoal vai sair do colégio Vai pra porta de colégio de novo Aí ficava lá na porta de colégio Levar o pessoal em casa Voltava pra Lan House Porque à noite tem o pessoal que estuda à noite Aí ficava lá e do nada Corujão Vai rolar um corujão Porra, quanto é que é o corujão? Às vezes o corujão era Cinco reais Cinco conto era? Cinco conto Cinco conto Cercada a noite toda no computador Eu falei O quê? Vou arrumar Aí que eu ia em casa Aí eu ia em casa Tomava um banho Tomava um café Qualquer coisa Lá, vó Me arruma cinco reais Chegava igual um zumbi em casa De manhã Igual um zumbi Aí você dormia Aí dormia ali Até nove horas da manhã E fazia tudo de novo Caraca Doideira, doideira Foi uma época muito boa Foi uma época conhecida É uma época muito diferente É uma época que tipo assim O uso da internet Era totalmente diferente Do que é hoje Rapaziada de hoje Assim, de hoje mesmo, né Bem mais nova É, não tem noção Como é que era diferente A parada ali, né Pelo menos naquela época A gente interagia Entre nós Ia na internet Só pra combinar alguma coisa Cara Eu já canso Mano, o negócio tá falando da Lan House Eu cansei de ir na Lan House Sem dinheiro pra ir na Lan House Você ia lá só pela resenha Eu também Tá ligado? Às vezes tinha dinheiro Às vezes não tinha Às vezes tinha Eu ficava uma hora E depois continuava lá na resenha Porque a galera tava toda lá, mano Ih, quantas vezes eu tava na Lan House Duro Eu parecia alguém pra botar a hora pra mim Vou falar antes de Lan House ainda Locadora Locadora Nossa, aí você foi longe Porra Nunca jogou um Play 1 lá Nunca botou o Roberto Carlos na ataque Pelo amor de Deus, né Porra Você ia em qual locadora ali muito Eu ficava muito na locadora do Barroso mesmo Do bigode? É, do bigode Ele mesmo Bração pro bigode Eu vou mandar pra ele ver depois isso aí também Porra De vez em quando joga peladinha do bigode Qualidade, filho Peladinha do bigode Qualidade Com certeza eles vão lembrar de mim Vão lembrar Eu ficava muito lá E eles estão ligados A minha avó, ela mora ali naquela subidinha mesmo No meio da subidinha ali Pé do terreirão que você tá falando? Não Antes do terreirão Ah tá, no comecinho ali No comecinho Tem a pracinha do Barroso Aí tem a subidinha Minha avó mora ali no meio da subidinha ali, cara Até hoje lá Eu de vez em quando eu tô lá em Valença Mas só que eu Fico mais de chabadinho Até porque também Quando eu dou um rolê lá Eu não conheço mais ninguém, velho Mudou muito, né Mudou todo mundo Mudou um rolê Antes eu ia Antes era só eu ir pra rua Eu vi alguém conhecido Eu vou pra rua Podia ir sozinho Você chegava lá Pra 30 pessoas Tá todo mundo lá Você conhece todo mundo Hoje em dia Eu vou lá Eu já fui lá naquele Eu já fui lá filmar Uma galera lá naquele Naquela choperia Que tem lá na Não chama? Lá perto lá De onde que tem os negócios de lanche Lá? Boteco É boteco? Boteco conveniência, pô Ah, tá Fui no boteco conveniência Umas quatro vezes Pra eu ver alguém conhecido E não viu? Eu vi na última Na última vez que eu fui lá Eu vi Aí veio uma galera me cumprimentar Eu falei Caralho, velho Eu pensei que não tinha Mas ninguém da minha época Aqui, velho Achei que todo mundo Papo reto Fui umas quatro vezes E não via ninguém Papo reto Isso não faz muito tempo não Foi agora Foi 2019 Que eu fiquei me indo muito lá Tava indo lá com a galera Daqui de Volta do Eu ficava indo lá filmar eles E daí na última vez Eu encontrei o Mamaco E encontrei mais uma galerinha lá E tal Mas é uma parada mais difícil De eu ver a galera lá E cara, e falar Difícil de ver a galera Como é que foi essa época de pandemia Lá na sua cidade Vocês conseguiram fazer alguma coisa? Péssimo 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 Tipo, zero evento, mano Zero evento, óbvio Zero evento Foi? Praticamente Mas o que acontece? Eu aproveitei Eu aproveitei pra poder focar Uma coisa que eu não tinha Tempo e cabeça antes Assim, tanto tempo e cabeça Que é estudar um pouco mais sobre tudo Tentar crescer minhas redes sociais Crescer o... Como é que fala? As plataformas de streaming Entendeu? Aproveitei pra isso E terminei de montar o estúdio lá também No caso, entendeu? Terminei em triar Tipo assim Sempre falta uma coisinha ou outra Que você quer, né? Mas tipo assim Já tô funcionando É porque a gente monta Dentro do que tá ali, né? Entendeu? Conforme a gente vai melhorando A gente vai sempre Sempre quer mexer em alguma coisa Ainda tem muita coisa Que eu quero mexer lá Mas tipo assim Deu pra eu começar Mexer lá Mexer, assim Mexer o que eu digo Já chegou num negócio legal Pra eu começar A trabalhar com isso, tá ligado? Também Agravar a outra galera Com a qualidade legal Aí isso que me deu Uma segurada boa na pandemia Eu nem liguei tanto pro evento Pode ver Eu falei E quando voltar os eventos Aí pum Agora já voltei duas rendas Tá ligado? Uma renda que eu não tinha Tão boa antes Com as músicas e tudo mais Agora eu voltei as duas Tá ligado? Pode crer Pode crer E lá na cidade Tipo os artistas da cidade Não teve apoio assim Nenhum Nenhum, né? Nenhum Então eram os comerciantes Lutando pra abrir Cada um E a galera lutando Quem abriu, mano Quem abriu alguma coisa Ali perto do Do início mesmo da pandemia Se complicou, mano Porque tomou Tomou, pô Tomou E ninguém ajudou nada não, mano Não ajuda até hoje Porque aqui em Volta Redonda Rolou protesto dos artistas Eu lembro disso aí Rolou um monte de coisa Os caras lutaram muito Pra abrir Pra manter as paradas Porque é uma parada que Mano, gira muito dinheiro, cara É, gira muito dinheiro, né, mano É uma parada que às vezes A galera acha que O pessoal só quer auê Mas não, mano Vai desde a tia Que limpa o banheiro Não, pode que vá Não, vai lá, vai lá Aí o que é não essencial Então Tem aquela parada A galera acha que Que isso ou aquilo Não é essencial Entendeu? Mas tem que ver que tem Muita gente por trás ali Trabalhando na parada É A galera só observa Tipo assim Festa? Ah, que não sei o que E tal Cara, tem gente que trabalha Tem gente que trabalha Semana toda Quer ir pra algum lugar Quer Cara, conhecer alguém É até mais difícil, né No meio da pandemia É um pouco mais difícil ainda Mas a galera quer Precisa socializar, né, cara Por mais que Você pode ter tudo na vida Mas se você não tiver Ninguém por perto, mano Você enlouquece, cara Tá ligado? A pandemia enlouqueceu Muita gente, mano Muito Enlouqueceu muita gente Tá ligado? Se você não tiver Com a cabeça boa mesmo Se perde Galera muito se perdeu aí É forte Fato Eu usei muito da pandemia Pra fazer isso daí Pra estudar também Então, se você aproveitou Pra preencher a cabeça Com outras paradas Que se não, mano Se você fica só nessa aqui Uma hora vai passar Vamos esperar Mas eu me reinventei Pra caralho Porque eu virei Social Media Pra trabalhar Pra loja Pra ganhar dinheiro Sim Depois Descobriu coisa Que às vezes Você não ia fazer Se não tivesse essa parada, né Pois eu vim aqui Pra podcast Eu vim pra outra coisa Não sei o que Mas agora Graças a Deus Tá tudo voltando Mano, e foca Num podcast legal, cara Que com certeza vai Tá maneiro o conteúdo Tá maneiro, pô Tá maneiro Tipo assim Você consegue fazer A parada sozinho Tá ligado? Isso é difícil pra caramba Tá ligado? Tu não deixa o assunto morrer Porque tem gente Que não consegue Manter sozinho Por isso que a maioria Dos podcasts São tudo duas pessoas O apresentador e o convidado Um travou a língua Não sabe o que falar mais O outro vai O outro tem alguma coisa E tem a parada aqui no fone Alguém também falando as paradas Tem o diretor Tem tudo Outra coisa é igual Não tão conversando aqui, entendeu? Querendo ou não A gente já se conhecia Mas nunca tinha trocado ideia É Mas você vê que só o fato Da gente já ter se conhecido Não deixa assunto nenhum morrer, mano Tá ligado? Tem muita coisa Muita assunto, mano Esse é assunto que nós desde fora Mano, nós vamos terminar isso aqui Vai ter muito assunto Que a gente queria falar Vai Não, tem muita coisa Que a gente também não pode falar aqui Mas é foda Eu não gosto de ser polêmico, mano Tipo assim Tipo assim Se Deus quiser um dia eu vou dar certo Chegar onde eu almejo mesmo Coisas grandes Coisas pra fora Entendeu? Mano, eu vou te corrigir Eu vou te corrigir Vou te corrigir Corrige Que faze música Que produz música Nenhum Entendeu? Nenhum Por mais que O que a gente tem que lutar Pra alcançar É o reconhecimento Não, sim O ufo Mas Pica da galáxia mesmo Pô Eu sei que tu é, mano Você tá Pô Você tá fazendo Um 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 conteúdo Diferenciado De todo mundo Dali Ao seu redor ali Entendeu? Sim Até aqui em Volta Redonda Eu pesquisei Eu perguntei Uns amigos aqui também Que eu tenho uns amigos DJs aqui Perguntei Alguém Alguém tem isso E aquilo Isso Aqui em Volta Redonda Tem a molecada mais nova Que tá vindo aí Tem um pé de shake Mas o que eles falam comigo Tem a galera Que Mas não faz a própria música Não compõe Não produz Não tem pés de Tá ligado? É outra parada É diferente A pessoa Eu considero a pessoa Tipo assim Com todo respeito Todo respeito Não é a questão do Às vezes tem muitos Que são youtubers Não são DJ É diferente Tá ligado? Você ser youtuber É uma coisa Ser DJ é outra Exato Claro que você pode ser As duas coisas Você pode virar As duas coisas Óbvio Você pode começar Como youtuber Você pode começar Como youtuber E depois como DJ Mas o que? Continua parada Estuda Pra 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 poder ganhar Em cima também Da parada Entendeu? Crescer ali Porque senão Vai ficar só naquilo ali E pra não fazer bobagem Nem falar bobagem Porque a partir do momento Que você é youtuber Você tem muito Público ali Te vendo Muito público Te assistindo E às vezes Uma bobagem Uma bobagem Que o cara fala Ele pode perder tudo É Hoje em dia O cancelamento é rápido Nossa senhora Você pode perder 20 anos Da tua vida Fazendo uma coisa Acontecer E pode perder Num dia É isso Eu ia te perguntar isso Você tem um receio Do cancelamento? Então Cara Até tenho Mas eu acho Eu acho que Eu não tenho Motivo nenhum Pra ser E nem Nem futuramente Tá ligado? Tipo assim Porque eu sempre sou muito Antes de sair Já Tá ligado? Já passou aqui Tá centrado ali No que tá fazendo Exatamente Entendeu? E pô Você sempre falando com Com a cabeça tranquila Mano Você não Você não tem nada Não deve nada a ninguém Coisa Igual eu te falei Eu não gosto de polêmica É o seguinte Pô Tu luta tanto Por uma parada Aí de repente Tu vai aparecer Por causa de uma polêmica Pô Aquele cara ali Apareceu Porque pô Tava brigando com o cara Discutindo com não sei quem Não mano Isso aí você não vai me ver não Tipo assim Pode acontecer Às vezes alguém cismar contigo Porque tem gente que procura Né mano Não Infelizmente é aquilo Nós somos O prego que tá se destacando Alguém Bobagem Exatamente As treta ia sair tudo Aí É isso Rapaziada No intervalo Nós falamos das treta E aí a gente volta Entendeu? E é isso Tamo voltando de mais um corte Daquele Paramos com tudo aqui Pra trocar os cartões De memória E rapaziadinha Você que tá aí Que sempre assistiu Meu podcast Tá sempre acompanhando aqui Quer ver esse podcast Ao vivo Dá aquela fortalecida Pra gente Chega aí O nosso apoia-se Que tá aí na descrição Com o nosso link Do Paypal Só jogar lá Qualquer valor Já ajuda a gente A comprar um cabo A melhorar Comprar mais um Microfonezinho A dar uma melhoradinha Aqui Pra gente Pra gente Poder Vim com Nosso conteúdo Ao vivo Que eu tô planejando Vim a partir de janeiro Eu vou vir com uma paradinha Ao vivo E daí eu vou começar A trazer a galera De volta Eu tenho dois projetos Um projeto Do ao vivo E o projeto Desse ao vivo Um dos primeiros Eu vou fazer A verdadeira Resenha do Isão Vou trazer Quase todos os artistas Que passaram aqui Botar um monte aqui Botar mais de um na mesa Não, aí eu não sei Se vai ser tipo Uma mesa assim Eu vou fazer alguma Alguma coisa diferente Grande Porque aí tem muito artista Muito DJ Tem muito E aí dá Vem Copyright Isso, pô A visão é essa, cara Porque eu vou deixar Os caras cantar Vou deixar os caras tocar Eu não sei como Eu ainda vou fazer Isso no ao vivo Entendeu? Eu não sei como É que resolve isso Como é que DJ toca Como é que DJ faz Um ao vivo No YouTube Uma live Que você tá falando? Uma live É Cara Ele faz na sorte Tá ligado? Na sorte, né? Cara Eu fiz uma vez só Tá ligado? Mas A galera não faz Isso que eu fiz Não faz, tá ligado? Porque a galera A maioria, mano Vai de cara mesmo Na parada Vamos fazer E nem sabe Mas também a maioria Não tá com o canal Também não, sim Mas então Os que não tem nem Se eu não me engano Se eu não me engano Eu acho que se o cara Não tiver nem mil inscritos Ele não consegue fazer Uma live no YouTube Agora consegue O YouTube liberou Tem outro jeito agora? O YouTube liberou Pra todo mundo Então, beleza Você pode fazer a live Que você quiser Mano Mas eu não sei Pra DJ O DJ toca A música que já tá produzida A música que já tá registrada O cara que canta Eu, às vezes O cover passa, pô É, pode ser que o YouTube Entenda um cover Mas e o cara que toca? Então Eu vou te falar Qual foi a minha visão Na parada Mano, eu planejo tudo Antes de fazer qualquer coisa, cara Eu penso em tudo Igual eu falei Desde o começo aqui Eu falei Eu penso que vai dar errado O que pode dar errado? Vamos ver lá Você veio pensando Que eu poderia fazer Umas perguntas loucas? Já sabia, já Mas não fiz Mas vai, fala É que eu falei Vou pegar cada música dessa Começar a subir no meu canal Em privado Vou pegar todas as músicas Que eu quero usar Mas montar a lista Mais ou menos aqui Vou, vou Cada dia eu subo uma aqui Mas em privado, tá ligado? Não deixei aberto não Só pra eu ver O que é que vai aparecer Tá ligado? De reivindicação Ah, essa música Você pode usar Mas vai aparecer anúncio nela Beleza Pode usar Bloqueado Não pode usar Em tais países Beleza Corta Pode usar Assim, mano Quando entra Não tem mistério Mas os caras não entram Já entram de cabeça Na parada, tá ligado? Essa é uma parada Que eu pensei ali Na hora que Que ia dar boa Mas tem uma outra opção Lá dentro também Que você entra na biblioteca De música do YouTube Que dá pra você ver É O direito de uso Da música, tá ligado? Tem uma biblioteca Até que você pode escolher Os álgios Que o próprio YouTube Libera Trilha branca, né? Pra usar Isso, tá ligado? Ali tem como você Pesquisar uma música E vê lá Você pode usar essa música Mas vai aparecer anúncio E outra que não Que você não pode Tá ligado? Mas tem muita música ali Que não aparece Mas então Pra você fazer uma live Você fez todo esse processo De laver a música Que podia Subir a música primeiro Já Um Duas, três semanas antes Já comecei a fazer isso Eu vou subir Quero botar essa música aqui Beleza Afinal das contas As músicas que mais pegaram Foram as minhas Autorais As suas mesmo? É, porque eu fui olhar As dos outros E tinha esquecido da minha Ah, pô Mas então Eu fico pensando nisso E quando for de Quando eu for fazer live Dos meus artistas Como é que tem que ser Você tem que Essa parte eu não sei Mas o que acontece Eu já não sabia disso na época Mas hoje eu já sei Que você Eu só sabia depois Mas tem como você pedir antes também Você vai na distribuidora Que é onde está A música e tal E pede pra ela Entendeu? Informa o que você vai fazer Normalmente Igual Se você for fazer uma live Você vai ter o link da live já Antes de abrir ela Correto? Antes de abrir ela Você já pega o link Já abre o link de estreia Exemplo De estreia ali Já abre um Três, quatro dias antes No mínimo, né? Pra até receber a notificação Dos caras mesmo Pô, mas aí tem que ficar Tem que deixar o negócio Rolando no privado ali Não, pô O jeito que eu falei é o seguinte Você vai criar Você vai criar o vídeo Como uma estreia Tá ligado? Ele vai ficar lá Ele não está passando Não, mas e quando é uma live? Então, pô A live você faz como uma estreia também, pô Vai ficar isso Vai ficar como um lembrete Tipo, é Live, tal dia, tal dia Vai estar o lembrete Tá ligado? Vai abrir o link lá Mas a pessoa vai entrar Só vai ter a foto da parada E o lembrete Que a pessoa pode clicar Pra lembrar ela Notificar, entendeu? Aí quando você for entrar mesmo Aí o que acontece? Você já vai ter o link do vídeo Ali, tá ligado? Aquele é o link do vídeo No dia que abrir Aquele é o link Você já vai pegar ele E já vai mandar pra distribuidora Fala, ó Tem como tirar o copyright dessa música Desse vídeo pra mim? Tá ligado? Ou já deixar preparado, tá ligado? Ou você pode fazer depois Dependendo da situação Você pode fazer depois mesmo Tanto que, tipo assim É Vai acontecer Não vai travar o vídeo Mas depois Vai tomar a sua Monetização Uhum Às vezes uma música ali Vai tomar a sua monetização Você já pega E já manda Como é que fala? O ticket pra eles Eles vão responder E tirar o copyright da música Tá ligado? Vai rodar a sua monetização Tranquilamente E daí eu tenho que ir lá Vamos supor Eu distribuo pela One Sim O cara vai lá e Eu também Eu tive isso Eu tive essa parada Quando eu lancei Você já tem algum problema Com eles? Não, né? Com a One? Pô, eu tive que Eles distribuíram a música Com o nome errado Lá pro Spotify Nome de artista? O nome da música O artista saiu certo Mas só que o produtor Tinha que ter vindo embaixo Aí veio junto Veio todo grandão Num título só Eu tentei mudar Mas você tem certeza Que não foi você Que errou na parada não? Então Foi minha primeira vez Ah, então pode ter sido Foi um pouco de erro meu Com um pouco de erro deles Porque depois eu pedi Pra trocar Essa parada também Eu nunca Entro na minha mente Que o Spotify É muito chato, cara É muito chato Tipo assim Na verdade não é um Spotify São as plataformas De streaming São muito chato É, pra você entrar Mas eu acho que tem que ser, mano Tem que ser Porque senão qualquer um vai Vira bagunça, mano Vira, vira O YouTube a gente vê Como é que é É, porque o YouTube Pra você trocar uma capa Você vai lá Clica, troca a capa Na hora Trocou a capa Pra Tá falando mal do YouTube Pra caralho Cara, mas é Mas é basicamente isso, cara Tipo assim O YouTube Ele deixa qualquer um entrar Sim E outra Você pode postar Qualquer coisa Mesmo você não sendo dono Você pode postar um remix Você pode postar uma edição Você pode postar um react Você pode postar algo assim Spotify e outras coisas Não Você tem que ter no mínimo Alguma coisa de direito É Ou você fez alguma coisa ali Tá ligado? Ou se você Você não fez nem passa, mano Teve um Tons Music Que eu não postei lá Até hoje São dois Tons Music O Tons Music Do Fael Eu não postei lá Porque era beat da internet Não era meu beat Então você já sabe Que ia dar ruim Aí eu falei Eu não vou postar Porque eu não quero ter problema Com a One, né? Mas você postou no YouTube? No YouTube foi Foi de boa Não apareceu nada Mano, aconteceu uma parada Muito louca Aí apareceu Aí eu postei Aí deu lá 100 direitos autorais Comecei a monetizar Aí do nada Apareceu um japa, mano Apareceu um japa Que gravou um clipe Com a mesma música Aí ele que te reivindicou Aí ele me reivindicou Mas só que aí Já tinha eu mais uns quatro Usando o mesmo beat, mano Ele reivindicou geral, filho Ele travou geral No tanto que na época Saiu o clipe de todo mundo Mas tirou o seu do ar? Chegou a tirar Mas sabe por que ele fez isso? Aí eu fui e briguei Falei, não Mas o meu tá aqui Há muito mais tempo Para ali, para lá Não sei o que Briguei Mas aí não é tempo, mano Mas aí eu briguei Mas sabe o que o japa fez? O desgraçado Comprou o direito de uso Ele pegou o raio da música do YouTube Que tá lá free E registrou a parada Não, ele só registrou, mano Só registrar não é o bastante Se bobear, você consegue botar ainda Então, mas aí Só que é o seguinte Mas é o que aconteceu Depois que eu fui lá Que tá lá Eu não sei se é discutir ou brigar Esqueci como é que tá Sim, sim Que é pra você ir lá Disputa É, disputa Fui lá Disputar o direito Fui lá, expliquei tudo Escrevi Mó textão E quando você não ganha É ruim pra você, tá? É? É péssimo pra você Que isso Eu nem sei o que acontece Você tá entrando numa disputa pra perder? Tipo assim Você perdeu é porque você não tem o direito da parada Nossa Ó, eu só sei que passou uns Passou uns Uns cinco dias Vou botar uma música do Chris Brown No outro meio todo Vou disputar com ele É Eu sou o dono dessa porra Foda-se Ele tá errado Não, mano Não, não Mas esse Japa O Japa deu de doido, cara O clipe do Japa Tinha cinco views Caraca O meu tinha doze mil Mas sabe o que eu acho que ele fez, mano? Sabe o que eu acho que ele fez? Eu acho que ele comprou o direito de uso do instrumental Mas ele não comprou, sabe o que? Ele deu de doido Eu não sei como ele Como é que você sabe que ele não comprou, mano? Porque o YouTube bloqueou O YouTube liberou pra todo mundo depois Mas então Isso que eu vou explicar Comprar o direito de uso Não é comprar instrumental pra ele É comprar o direito de uso Isso tem tempo Você compra por um tempo Tá ligado? Você tem que renovar com quem fez o beat sempre Exemplo Você compra o direito de uso de seis meses Você pode usar por seis meses Passou isso Você tem que pagar de novo Ou vai te bloquear também Tá ligado? Tem gente que já pega logo por dois anos Três anos Isso que muita artista faz, pô Exemplo O cara pega uma música de um compositor e tal Tá ligado? Aí ele pega o direito de uso dele Só ele pode usar Ninguém mais pode gravar a música O cara não compõe e não fez nada O cara só é o artista da parada Tá ligado? Aí ele comprou o direito da música Aí ele continua usando a música Beleza Passou certo período Se ele não continuar pagando O compositor vai vender pra outra gente usar, meu irmão Tá ligado? Pode crer Essa parte aí eu já não manjava Tá ligado? Não tá disparada, pô Mas depois de cinco dias ele liberou Porque também seria muita cara de pau Se ele não comprasse o direito de uso da parada E ainda mandasse a reivindicação pra vocês Mas eu achei doido porque não durou nem um mês, cara Foi muito rápido Foi muito rápido e daí depois liberou Porque tipo assim Mas acabou que travou a música do cara A gente tinha um mês que tinha lançado Ela tava com nove mil Nove pra dez Agora ela tá com doze E não subiu mais Não sobe mais Perdeu o tempo dela Aquele era o tempo dela É E música hoje em dia tem muito isso, né Tem gente que Esse dia mesmo que eu tava Não sei se já aconteceu com você Aconteceu comigo uma vez Deu restrição de idade Quando acontece Já aconteceu alguma vez? Aham Mas só que Mas só que eu Eu É O que que eu tava falando? O que que eu tava falando? Eu tava falando da música Então, mano Do japa que tinha Então, mano Aí a música rapidamente voltou, entendeu? Voltou Aí eu tava falando isso Você falou que música tem tempo, né? Não, é Às vezes a pessoa compra o direito de uso Cara, mas música hoje Tem muito Tem o tempo O tempo de validade de uma música hoje Antigamente Os outros usavam a música durante seis meses Pra mim hoje a música vale um mês só, cara Só É um mês A música passa muito rápido É um mês Funk então Nossa Funk é toda semana, mano Toda semana Cara Toda semana Se caiu no TikTok e fez sucesso Levanta a mão pro céu Que você tem um mês a mais Tem um mês Tem um mês aí Você trampa um mês, dois meses, três meses Vai ganhar um dinheiro bom Mas pra ela estourar Ela tem que ser febre Mas é muito difícil, mano É muito difícil ter uma música que fique hoje É muito difícil, cara Pessoal É muito difícil, cara Você não tem medo de você chegar numa resenha Você soltar essa música e gerar o dançar isso ao mesmo tempo Caraca, imagina Caralho Eu acho que eu até lanço, senhora Que medo de ver isso Caraca, velho Eu vi isso no Facebook Não, imagina não Imagina o próprio artista encantar Imagina não E todo mundo dançar essa porra Aquela musiquinha do Cauê lá do MDS A MDS vai ficar feliz Tá ficando rico com isso A MDS, aquela musiquinha do Cauê Qual? Como é que é mesmo? A MDS Canta? Eu não sei qual Não lembrou? Eu não sei A MDS, cara Sabe o nome de todas as músicas É DJ, cara Cara, essa música estourou pra caramba No TikTok, mano Cara, mas Então, igual a do Andinho Ah Só que eu tô dizendo Era só a coreografia da parada Você imagina um cara Vai cantar no show lá da parada Todo mundo Todo mundo O nego tá nem pro show Começa É, todo mundo começa a dançar, velho Doideira, velho Fazer a coreografia Eu ia ficar Mas esses dias eu vi no Facebook, cara Que rolou alguma coisa num colégio Mas aquela molecada numa quadra assim, ó E tocando Acontece? O nego começa a dançar do nada Nossa senhora, velho Não, no meio da rua, do nada Você tá passando Passa o carro Você começa a dançar Aqui E é mais engraçado ainda Que a pessoa quando passa de longe Ela não tá ouvindo nem o som Ela só tá vendo a pessoa É Puta que pariu, velho Cara, mas Você me perguntou sobre Restrição de idade O clipe do Andinho Que eu fiz agora No meio da pandemia também Foi um clipe que A gente A gente Resolveu Ele é lá do Rio Aí ele me mandou a música Eu já tinha feito um clipe pra ele Antes até do eu fazer Aquele clipe que estourou lá Antes de eu fazer aquele Eu tinha estourado um outro grupo E esse outro grupo É O Andinho fazia a parte dele Que ele era dançarino Agora o Andinho virou MC Andinho Ramos Daí Não sei Você já deve ter visto Os sons dele Ele estourou várias aí Tem vários sons dele estourados Então toma aí Uma Tem Eu sabia que eu te convicava Agora não é Eu canto Eu filme edito Não Eu já mandei essa Eu já mandei essa Pra ver se eu ia esquecer Acontece isso Não mano Esqueci eu não esqueço Música do cara é brabo Canta aí Eu só não sei Não eu só não gosto de cantar Eu vou cantar aqui Minha voz tá saindo em alto Bom som ali pra galera De casa ali Você é doido Mas cara Tem mais de dois dias Lá embaixo Vou lá buscar Aí Aí mano Do Andinho A gente resolveu Pegar todas as imagens Do TikTok Porque ela viralizou No TikTok Então teve assim Eu acho que De dancinha No TikTok A Centa a Centa Teve mais de um milhão De dancinhas Entendeu De pessoas Regravando a música E daí ele falou Direito de uso Sai catando Todo mundo aí Sai catando Todo mundo pra fazer E daí eu catei Todo mundo adulto Todo mundo adulto Mas nesse caso Nesse caso Nesse caso Essa música Tava pela One Eu acho que ela tava Pela Abramos Aí eu não sei Como é que vai funcionar Pela One Ou pela Abramos Mas O Andinho É ele que tava Me ensinando Essas paradas Mas então Tá no dele É ele que resolveu Tudo dele Deve ter rendido Alguma coisa legal Ah Aí é com ele Aí eu peguei Saí pegando Todas as músicas Pra ir Todas as músicas Todas a galera Que tava dançando A única criança Que eu botei Que eu falei Pô vou botar A filha do Andinho Que ele vai gostar Peguei a filha do cara Botei lá Tá ligado Aí no finalzinho Do clipe Parecia a filha dele Dançando Fazendo um passinho Da música E foi isso que rendeu E foi isso que o YouTube Me bloqueou Pô A gente já tava Com 70 mil visualizações Mas o YouTube Deu lá Como é que fala Restrição de idade Aí só quem poderia Ver o videoclipe Era quem tava Com a conta logada O videoclipe ainda Ainda tá no meu canal Mas quem tem conta Logado Vai Consegue ver Mas só que o videoclipe Tava como Subindo 70 mil Isso faz travar a parada 70 mil Sei lá Em 5 dias Isso trava a parada Aí travou Aí eu falei Andinho Vamos fazer o videoclipe Pra valer agora Qual o volta é redondo Que eu vou desenrolar tudo De um dia pro outro Eu desenrolei um balé Igual a restrição No caso ali Ela faz isso Tá ligado Ela faz isso Ela já Impede que quem não Tiver logado Não veja Mas o que faz Cair a parada Mesmo ali É que tipo Ele entende Que A partir do momento Que ele tá te mandando Essa notificação Ele já entende Que tem alguma coisa Errada no vídeo Tá ligado Na ideia dele ali Tem alguma coisa errada Vamos parar de mostrar Esse vídeo Tá ligado Para de mostrar Parou É tipo isso Ele não vai parar 100% de mostrar Mas vai cair por isso Porque ele já entende Que tem alguma coisa errada Mesmo não tendo Depois Depois nós fizemos Outro Outro videoclipe Aí ele veio Pra volta redonda Com a equipe dele Com o Claudinho Fael Pessoal lá O DJ Claudinho Veio Colou geral aí Daí Daí eu arrumei O balé Arrumei Fiz a iluminação Fiz o roteiro Do videoclipe Peguei uma barbearia Do amigo Emprestado De madrugada Fui pra barbearia Filmei tudo Lá dentro Da barbearia O clipe O clipe hoje Já deve estar Com 700 mil Entendeu E bateu Bateu Aí depois desse clipe Graças a Deus Ele conseguiu fazer Vários outros trampos Rodou Foi lá em São Paulo Foi naquela Los Angeles É Los Angeles Los Angeles Sei lá O nome da produtora Que tem lá em São Paulo Fez lá com a Love Funk Fez com a Condzilla Esse nosso clipe Até ele foi regravado Pela Condzilla A Condzilla Regravou o clipe Com Aí eles fizeram Tipo um breguinha Fez ela Mas na versão brega Regravou lá A Condzilla Eu vejo Eu tiro muito E eles como base Eles praticamente Começaram a parada Eles mudaram tudo ali Mudaram a cena todinha Mudaram E agora você tá notando Que o funk O funk tá indo Um pouco Esses dias Um amigo meu Até falou isso comigo Visão Você tá notando Que o funk Tá meio que acabando Tá ligado O funk tá meio que acabando Tá meio que virando um trap Tá tudo virando trap Pô Que o funk Que tá acabando Virando trap Eu não sei Aqui no Rio Mas eu digo Mas eu digo Que os MCs de funk Eles tão querendo Cantar trap É Isso sim É isso O funk carioca Tá embaixo O funk carioca Tá embaixo Tá Você só vê tocando Mesmo em alta Ou é funk paulista Ou é trap Ou é trap E a maioria dos MCs Estão O próprio Pose Pô A melhor coisa que ele fez Vai ter que ter mudado Melhor coisa Melhor coisa Melhor coisa Agora ele abriu O mercado de trabalho Pra ele lá em São Paulo Vai rodar tudo Exatamente Ele deixou de ser um artista local Ali Só carioca Pra ser nacional É E esse é o ruim Eu acho Do cara do Rio Porque no Rio O cara ele roda Às vezes só dentro Da favela dele O funk do Rio Não tá rodando tanto Igual era antes Ele não tá sozinho Mas tem funk Funk capixaba Tem funk paulista Tem funk Tem vários tipos de funk Aí mano Funk é brega funk Tá ligado Ou seja Os cara de Capixaba é bravo Os cara lá De cima lá Do norte Nordeste Eles escutam muito Brega funk Ou seja Funk carioca Não tá tão em alta Assim mais Quando eles gostam No funk carioca Eles pegam e fazem um remix Tá ligado Jogam em brega funk E escutam lá O funk carioca Já não toca tanto Em São Paulo Tá ligado É totalmente diferente Totalmente diferente Eu fui uma vez Gravar a turnê Do FP do Trembala Lá pro Espírito Santo Mano Cheguei no Espírito Santo Eu não entendi nada Cheguei lá O beat fino Parece que é outra situação O beat fino O que é essa que você tá tocando Doideira Doideira 130 Com o beat fino Com o negócio Eles chamam de fininhas Eles chamam de beat fininhas Que eles chamam Doideira É no mesmo ritmo Do série gold Tá ligado 130 Só que é só fininha A gente fica mudando Muito de tom É mano Essa é a vibe lá Outras Eu É uma escultura Toda doida mesmo Eu cheguei lá Primeiro eu fiquei assustado Com o combo dos caras Mano Os caras chegando Com as garrafas Sem sacanagem Nem sei Eu acho que é de 5 litros Grandona De vodka O tamanho do Big Tito Então Aí ó Ele tinha que estar Com o microfone ali Toda hora ele tá falando O parado maneiro Mas é só pra me queimar É o último Tem que ter um microfone Peguei ele Eu vou ter que botar Até uma legenda Embaixo Garrafa Fecha ela Lacra E guarda Enquanto você volta Na outra balada Sua bebida tá lá Achei muito foda isso Cheguei lá Eu falei Caralho Bagulho desenvolvido Mas a minha primeira impressão Quando eu cheguei Eu falei Caralho Eu sou pobre pra caralho Olha o que os caras Tão bebendo Irmão Ou o combo dos caras lá Era um combo de 700 reais O combo E todo mundo bebendo Só eu tomando Long neck Doideiro Cara Sabe o que é o negócio Só você tomando Long neck Mas às vezes Igual Eu prefiro isso Dependendo Se eu tô com dinheiro Pra cacique Pra encher De uísque E os caralho Eu vou querer beber cerveja Eu vou querer beber Sério? Sim Por mais que eu bebo Outras coisas também Mas eu tô dizendo Pra você beber a noite toda Na parada Eu prefiro beber cerveja Minha vibe Tá ligado? Pode escrever Mano Aqui em Valterredonda Tem muito aqueles DJ Do combo né O DJ que vai Porque vai ganhar A consumação do combo Olha a polêmica hein Ah mas é o papo é reto Não tô dando nome Pra ninguém Tô dando nome ao boi não Os caras vai E vai ganhar A consumação do combo E tá E tá ali E tá sendo visto E tá sendo visto Você Agora eu vou Em cima da polêmica Vai lá pô Você Nos seus shows Você vai muito ligando Pra consumação Você Porra bicho Cara Ou você é daquele DJ Que trampou Vai embora Depende muito Cara Depende muito Tipo É pô Depende do clima Da vibe Da parada Depende de onde é também Se a gente tá se sentindo bem No lugar Tranquilo Se a gente conhece uma galera Vamos ficar mais um pouco Vamos Mas não é exatamente Pelo consumo da parada Entendeu É mais pelo lugar Pelas pessoas Entendeu É pô Se tiver Não tem jeito Agora se tiver Pô Tamo só nessa parada aqui Amanhã tamo tranquilão Não tem Nada Vamos ficar mais um pouco aí Trocar uma ideia com a rapaziada Porque além de você Curtir Seu artista na parada Fazer o seu trampo O seu trampo também não acaba Só o fato de tocar Seu trampo também é o social Ali depois Tá ligado Uma coisa você é só o cara Que toca e vai embora Pô O cara fez O cara tocou maneiro aí Pô Beleza Mas agora quando você toca E fica Conversa com todo mundo Pá E aí rapaziada Beleza Trata bem Sabe chegar Sabe sair É outra situação Essa é a parada Tá ligado Saber chegar Saber sair Aí você já não ganha só E saber o momento de sair É aí que faz você ganhar Em vez de ganhar só público E ganhar fã Essa é a diferença Porque o fã não é nem questão de Tipo assim Pô O cara te idolatra Trando a parada não O fã é porque o cara curte seu trampo E curte sua pessoa Tá ligado Exato Se o cara curte seu som Curte sua parada Mas não curte a pessoa que você é Ela não vai ser seu fã não Tá ligado Se ela vê que tu é um cara ruim Igual tem um monte de gente aí Que tem polêmica pra caralho É artista foda Mas tem polêmica pra caralho O cara tem público Mas não tem fã Tá ligado O cara tem público só É diferente o público de fã Tá ligado Essa é a visão Independente de Se eu vou num lugar Que é pra 100 pessoas Se eu vou num lugar Que é pra 5 mil pessoas Eu vou lá pra tentar fazer o fã Amigo fã Tá ligado O cara que vai chegar E vai querer Acordar amanhã E vai querer ouvir uma parada É minha Tá ligado Acorda Pô Vou ver um trampo Do parceiro lá ontem Pô Maluco maneirasso Humildão Essa é a visão Tá ligado E assim Humildade é aquela parada Todo mundo fala de humildade Humildade É fácil ser humilde Quando a gente não é nada A parada não é falar A parada é ser Quem muito fala Mas isso que eu tô falando Você tem que ser assim Você ser assim Ser assim Você acostuma E não deixa de ser É a mesma coisa que eu vi Esses dias Eu vi um podcast Eu sou assim Não posso deixar de ser assim Tá ligado De chegar num lugar E querer trocar ideia Com um parceiro O cara tá ali Olhando pra caramba O cara tá ali Do lado do som Olhando Tal, mano Mano, eu vou lá E cumprimento o cara aí, mano Beleza? Aí o cara já vai Tipo assim Já não vai ficar mais Já vai quebrar É, pô Ele já curte É diferente Tá ligado Porra Cara, eu vi Esses dias O podcast Agora eu até esqueci O podcast O nome do podcast Mas quem tava lá De convidado Era Pepe e Neném Sim E elas falaram que No meio do funk No meio do rap No meio dessas paradas Tudo Tem muita gente Cantando de humildade De a fortalecer De pô Tô ajudando a comunidade Tô ajudando não sei quem Mas aí ela falou assim Quantos de vocês Chamou alguém Das antigas Pra gravar Quantos de vocês Já mandaram Um zap Pra alguém Das antigas Vocês tão falando Que ajuda Mas não tá ajudando Tá falando que é humilde Mas não é humilde Então é basicamente Isso aí que você tá falando Sim O cara não se Cara, fala em Não, não, não Fica falando Sem falar em Parada antiga Eu até entrar num Um assunto que eu não tinha entrado Que é As parcerias de fit Que eu já fiz Tá ligado Um deles Que foi um dos primeiros Que eu fiz assim Foi um cara que eu não achava Que não ia me dar moral nenhum Nenhuma mesmo assim Nem de conversar comigo E foi um dos caras Mais Que entrou com mais vontade Pra fazer o fit Tá ligado Foi o Cadu Tá ligado O Cadu Do Cadu e as Gatinhas Participou de todos os DVDs Da Furacão Tá ligado Tipo assim Uma galera mais nova Não conhece Tá ligado Quase não conhece Mas a galera antiga Sabe Tá ligado O cara tem Tem as estouradas ali Da época Tá ligado E pô E o cara veio falar comigo Eu falei Caraca mano Isso é humildade O cara já viveu Uma parada ali Tá ligado E me trata melhor Do que uns outros caras Que nem começou direito Na parada Começou ontem A parada E não me trata tão Bem igual o cara trata Exato Essa é a visão Aí o que acontece Aí você vira amigo E vira fã do cara É Tá ligado Essa é a diferença E peguei a visão Dos fit É o seguinte Eu falei Pô Eu tenho que espalhar meu nome Como é que eu vou espalhar meu nome É difícil pô Tu pegar pra Começando Tu fazer fit Quando eu que já tá estourado É difícil pra cacete Pô Não é assim Falei pô Vou começar a fazer fit Com uma rapaziada aí Que Cada um de um lugar Tá ligado Que por mais que não estore Eu ganho um público aqui Ganho um público ali Conheço uma galera aqui Outra ali Tá ligado Quase todos os meus fix Todos são de algum lugar As pessoas são de um lugar diferente Tá ligado Uma é de De Campo Grande O outro é De Honório Gurgel O outro é de Do Meia Tá ligado O outro é Tá ligado É Tá ligado Cada um de um lugar Que tipo assim Mas você tá com esses fit É tudo só Áudio e vídeo Ou só áudio A maioria é só áudio A maioria Só Eu tenho dois clipes só Que a Flamigante Tem uma outra mais nova Tá ligado Mas nova você entre as Você já tem No final ali Antes da pandemia Tá um pouquinho antes do Né 2018 Entendeu Aí Eu quis dar uma segurada também Entendeu Falei pô Preciso achar a música Pra fazer um vídeo de novo Tá ligado Pode crer Porque também não dá pra você Ficar postando em tudo A gente que não tem Muita condição Eu vou te apresentar uma hoje Você vai gostar Você vai gostar Mano É isso mano Nossa resenha Tá chegando ao fim Rapaziadinha A gente quer trazer Um podcast muito maior Pra vocês Trazer um podcast Onde que a gente vai Ter uma Uma Como é que fala Onde que a gente vai Interagir Ao vivo É isso aí Ao vivo com vocês Quando tiver ao vivo Você vai me chamar de novo Lógico Vai vir as perguntas Vocês vão Mandar a pergunta Pra gente Mas Atenção rapaziada Rapaziada Que tá vendo Que vai ver esse vídeo Aqui também Quiser deixar qualquer coisa Nos comentários aí Qualquer parada Eu vou depois Vou acompanhar sempre Tá ligado É isso que eu ia falar agora Vou acompanhar sempre A parada aí Vamos trocando ideia Todos os podcasts A gente Eu tento Eu pelo menos Eu tô sempre ao vivo Com vocês aí No chat Todos os podcasts Tão chat Durante a Na hora que sair Durante a live Então rola uma livezinha A gente fica aí no chat Eu tô falando até depois Mesmo também Tá ligado É Depois da estreia Da parada É Eu vou estar sempre Olhando ali Rapaziada Que Ah pô Quero trocar uma ideia Quero conhecer mais o trampo Aí do cara Quero apresentar o meu também Fica à vontade Tá ligado Eu vou deixar meu comentário É No vídeo Tá ligado Rapaziada Se quiser chegar Deixar contato Fica à vontade Entendeu Porque a gente não tem essa não É isso aí A gente tem que espalhar o nosso trampo E É isso aí Exato Ó Eu vou deixar aí na descrição É As redes sociais do Piquitito Vou deixar aí O Instagram nele Qualquer coisa Só chega lá no direct dele também Pode deixar aqui Seu comentário Aqui O que você achou Dessa Dessa resenha Se você tem ideias Pra dar pra gente Pode deixar aí No comentário também E Pô Fica aí Já o meu convite Pra eu fazer uns trampos Com o Piquitito Vai rolar vários Se Deus quiser Se Deus quiser Vamos mostrar os artistas aqui Com os artistas lá Vamos botar umas paradas pra rodar aí Vamos produzir uma rapaziada aí E é isso Bastante coisa pra vir Rapaziada Quer deixar um alô pra alguém Piquitito Pra toda rapaziada Minha família primeiro Claro Meus pais Meus amigos que vieram aí comigo também Dudu, Pedro Pra Jéssica Pra minha filhada Cecília Que é aniversário dela Essa semana aí É Mas quem? Juninho, meu parceiro também É isso aí É isso A galera que me acompanha no Instagram também Tem muita gente que me dá moral lá Posto qualquer coisa Rapaziada Fortalece É isso, pô E os shows? Exatamente, pô E os shows? Contato pra show Rapaziadinha que tá querendo aí Um DJ pra animar a festa Pra fazer seu baile Sua pub Furdunce Quer fazer não? Sua revoada Eu ia falar sobre revoada com você Mas eu nem sei Se eu posso Não, a gente vai, meu irmão A gente vai Qual é a parada? Eu tô protegido Já tô vacinado Vou protegido Tô no meu espaço Por mais que eu complementar Rapaziada Eu tô na minha segurança Rapaziada Cada um sabe do seu, pô Cada um sabe Tem que se preocupar com o seu Se vacinar Pra poder curtir um pouco Mais tranquilo Se vacina, rapaziada No mínimo No mínimo, tá ligado? Mas não deixe de usar a máscara e o álcool Que a gente tem que se proteger Exatamente Valeu? Todas as redes sociais são assim Mas eu tô mais ligadão no Instagram Valeu? É isso aí É isso Rapaziadinho Queria agradecer você que chegou até aqui Você que deixou aquele like Você que deu aquela comentada Você que ainda não mandou pra um amigo Já dá aquela encaminhada Já vai compartilhar Já compartilha Manda o link direto Quem não mandar pra um amigo aí Não compartilhar Assim que eu puxo direto Nos bairros Como é que é? Quem não cantar agora Vai ficar um ano sem fazer sex É Quem não compartilhar Quem não compartilhar O Blu Blu vai cair Fica com medo, nego Fica com medo Vai ficar podre Você vai acordar Que o negócio é podre Eu acho melhor vocês compartilharem Cheio de verruga Pra evitar Cheio de verruga Igual o Rogerinho Já liga o sininho Se inscreve no canal E aquilo, rapaziada Valeu quem fortaleceu Quem não fortaleceu Fortaleça Senão o pau cai É isso Tamo junto Tamo junto Fui Valeu